Bom dia a todas e todos. Às 10 horas e 28 minutos do dia 12 de maio de 2022, damos início à audiência pública da Comissão de Educação, em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, com o tema O Desafio do Retorno das Atividades Escolares da Rede Faietec. Quem nos acompanha online, eu esclareço que, nesse momento, nós não estamos conseguindo vê-los. Então, agora acabamos de começar a conseguir vê-los também. Então, vão poder participar plenamente. Então, iniciamos essa audiência pública com a presença dos deputados Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, respectivamente, presidente das Comissões de Educação e Ciência e Tecnologia, e ambos também membros das duas comissões. Registro a presença do presidente da Faietec, o senhor Iranildo Campos. Registro a presença das entidades sindicais, das diferentes representações da Faietec, da ADES Faietec, do SINDIP Faietec, da Comissão de Pedagogos, de Estudantes, do ISERJ, e de outras representações que vamos aqui destacando e garantir direito à fala ao longo da audiência pública. Quem está presente na sala virtual, a gente também já vai anunciar e registrar a presença na sequência. E eu passo a palavra ao deputado Valdeque Carneiro para fazer uma rápida saudação inicial. A gente costuma, presidente Iranildo, fazer as nossas audiências. Nós, presidentes das comissões, fazemos algumas observações iniciais, passamos para a representação do poder público, fazer também algumas considerações iniciais, e aí a gente passa para as falas das representações e aí retoma no final para que nós, deputados, junto com os representantes da Faietec, da secretaria, possamos fazer os encaminhamentos finais. Então, são dois momentos diferentes de fala para a gente, uma agora no início, outra no final, podendo também, ao longo da audiência, se achar necessário fazer algum comentário, levantar alguma questão que esteja relacionada ao debate, a gente poder intervir. Então, passa a palavra ao deputado Valdeque Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o presidente aqui dessa nossa audiência. Bom dia a todas as pessoas presentes, bom dia às pessoas que também participam da audiência pelo modo remoto. Eu me desculpo pelo atraso, estou vindo de Nova Friburgo e peguei um trecho muito pesado de trânsito, mas cheguei a tempo. Saudações a todos os presentes aqui, a todas as representações, particularmente ao presidente da Faietec, Iranildo Campos, que foi nosso colega deputado na legislatura passada aqui, que assumiu recentemente a presidência do órgão há cerca de 30, 40 dias no máximo, 30 aí? Oito. Oito dias. Naturalmente que a gente deseja sorte e sucesso à sua gestão. Enfim, as representações aqui, a desse Faietec, Sindipê Faietec, representações estudantis, enfim, de fato, essa é uma audiência que já deveria até ter acontecido, mas em função do calendário aqui das atividades parlamentares e também da sucessão na presidência da Faietec, ela foi um pouco retardada, tendo em vista que o seu propósito principal é discutir os principais desafios, problemas e potencialidades também da rede Faietec, da rede de escolas e instituições educacionais vinculadas à Faietec, nesse ano letivo de 2022, tendo em vista que este ano letivo é muito particular, pois ele sucede dois anos letivos profundamente afetados, gravemente afetados, pela pandemia do novo coronavírus. A Faietec já enfrentava, antes mesmo da pandemia, desafios e problemas que nós já conhecíamos, que vínhamos acompanhando, pelo menos, no nosso caso aqui, do Flávio e eu, desde a legislatura passada, presidente Aranildo, desafios referentes ao congelamento do plano de cargos dos servidores da Faietec, desafios relacionados à carência de profissionais da educação, notadamente professores, desafios relacionados, no período passado, sobretudo, a uma dificuldade das unidades terem uma certa regularidade no desembolso daquela verba CID, para cuidar das pequenas despesas de manutenção cotidiana das unidades. Enfim, e de lá para cá... Oi, peço na sala virtual, por favor, verifiquem se os microfones estão fechados. Quem está identificado como creche, casa da criança, por favor, verifiquem se o microfone está fechado. E, de lá para cá, como só ia acontecer, outras questões foram surgindo. Por exemplo, ontem mesmo, havia uma representação nas galerias da Assembleia tratando da pauta do auxílio alimentação dos profissionais da Faietec, tendo em vista que a Faietec é o único órgão da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação cujos servidores ainda não tiveram acesso ao auxílio alimentação. Temos assistido também a reportagens recentes, veiculadas em diferentes veículos, sobre problemas no fornecimento de merenda escolar em várias unidades da Faietec. Então, esse é um momento para a gente fazer aqui um diagnóstico desse início de ano letivo de 2022. Claro que a gente compreende que grande parte desses desafios obviamente não se devem à sua gestão. O senhor está chegando agora há pouco mais de 30 dias, mas, enfim, é a representação institucional do órgão com a qual a gente vai dialogar e com a sua equipe, que é a que está presente. Também quero destacar, e aí concluo essa intervenção inicial, que nós decidimos fazer duas audiências sobre a Faietec nesse mês de maio para fazer separadamente uma audiência específica a respeito da proposta de militarização de unidades da Faietec em consequência do decreto baixado e depois reformado, corrigido pelo governador Cláudio Castro. Então, nós já temos uma data programada de ambas as comissões da Educação e Ciência e Tecnologia e também, neste caso, a comissão do Cumpras, presidida pelo deputado Carlos Mink, para o dia 24 de maio, às 10 horas da manhã, para tratarmos especificamente sobre essa proposta de militarizar unidades da rede Faietec. Enfim, então, é uma intervenção muito inicial, é muito importante que a gente ouça as representações, a presidência da Faietec, a sua equipe, enfim. Recentemente, tivemos uma audiência aqui na Assembleia da Comissão de Educação especificamente sobre a carência de professores. Esteve conosco o professor José Wilson, muito participativo, quadro qualificado, até cumprimentei ontem por telefone pela qualificação do vice-presidente educacional, não é isso? Então, o importante é dialogar e os objetivos da nossa comissão é oferecer contribuições para que a gente possa contribuir para superar os desafios, os problemas que sejam detectados. Enfim, boa audiência para todos nós. A Faietec é uma rede muito importante, estratégica mesmo para o Estado do Rio de Janeiro. A formação de quadros, sobretudo os cursos técnicos regulares, são muito importantes para a agenda do desenvolvimento econômico e social do Estado. Portanto, essa audiência é muito importante e espero que ela seja proveitosa. Obrigado, deputado Valdeck. Bom, também vou fazer algumas considerações iniciais, pontuando, presidente, alguns debates que a gente acha importantes. E vou até colocar aqui, já que é a primeira audiência que a vossa senhoria está aqui representando a Faietec, a nossa comissão acompanha de perto toda a rede de educação do Estado. A gente aponta os problemas, a gente cobra, mas a gente busca soluções em conjunto. Na semana passada, a gente fez uma reunião muito importante aqui, por exemplo, com Casa Civil, com Comissarfe, com Secretaria de Educação, com Ministério Público, com Defensoria Pública, buscando encontrar um entendimento, inclusive jurídico, sobre os limites que o regime de recuperação fiscal coloca para algumas medidas que são urgentes para garantir o direito à educação. A gente saiu daquela reunião com entendimento, vão ser convocados 600 novos profissionais na Seduc, imediatamente, e a gente está trabalhando para que pelo menos mais 1.500 possam ser convocados no próximo período. Então, estamos em conjunto de instituições buscando o entendimento jurídico de qual é o caminho para que se possa avançar. Evidentemente, temos avaliações divergentes sobre isso, mas a gente vai tentando afunilar e ver o que é possível fazer para encontrar essas soluções. Cito isso para colocar que esse é o espírito nosso aqui, é um espírito de debate, é um espírito de cobrança, mas também é um espírito de colaboração e de busca de encontrar saídas para os problemas que afetam a Faietec. A gente fez, no ano passado, um relatório sobre a rede Seduc, visitando pouco mais de 100 escolas, entregou para a Secretaria de Educação, fazendo uma série de sugestões, e estamos agora concluindo a produção também de um relatório sobre a rede Faietec. A gente, então, fez alguns apontamentos iniciais, que são um resumo em debates e questões que a gente tem enfrentado na Faietec, que, de alguma forma, a gente tem confirmado ao visitar essas escolas, que eu vou fazer uma rápida apresentação. Eu queria pedir para alguém da assessoria que pudesse ficar aqui no computador para poder passar a apresentação, que eu vou fazer bem rapidamente, onde a gente levanta alguns temas de debate para essa audiência, que, de alguma forma, o deputado Valdeck sintetizou aqui na sua intervenção inicial. Primeiro lugar, uma das questões que a gente quer destacar, a gente já visitou 14 unidades, algumas unidades que ofertam o ensino médio integrado, outras que ofertam só o subsequente, e outras que ofertam cursos FIC. Pode passar, Fernanda, por favor. Então, a gente visitou 14 unidades que estão aí listadas. Nessas visitas, a gente conversa com as direções das unidades, com os servidores, com os estudantes, e vai levantando algumas questões que a gente tem mapeado como questões relevantes na rede. Pode passar, Fernanda, por favor. Bom, uma das questões que está muito crítica na rede, e agora a imprensa tem dado visibilidade, mas esse é um debate, presidente, que a gente já vem fazendo. Inclusive, a gente tem defendido que seja mais clara a discriminação da verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar para a FAETEC, como a gente também vinha lutando para que acontecesse com a verba do Fundeb. A gente entende que a discriminação dessas verbas federais, embora seja insuficiente para o funcionamento da rede, ela ajuda a estabelecer alguns parâmetros, além de passar para a FAETEC de forma clara um recurso que ela tem direito, porque os alunos da FAETEC são contabilizados para receber esse recurso, já que ele passa inicialmente pela SEDUC, por uma maneira de funcionamento do Ministério da Educação, que repassa só para uma fonte no Estado, e a SEDUC tem que fazer esse repasse para a FAETEC. Isso é importante para a FAETEC e para os alunos. E aí, o que a gente tem visto? A gente tem visto muitas unidades com problemas de alimentação. Essa semana, inclusive, isso começou a vir para a imprensa. A gente tem visto algumas que estão sem almoço, outras que estão sem lães. Isso impacta muito a dinâmica dos estudantes, porque muitos ficam em horário integral, com a questão do almoço, acabam não podendo ficar o dia inteiro ou ficam de uma forma precária. E a gente tem também uma questão da alimentação que é restrita aos estudantes da educação básica, não contemplando, muitas vezes, a alimentação quente, os estudantes dos cursos subsequentes, os estudantes dos cursos concomitantes, é nem do ensino superior. Eu acho que esse é um debate que a gente tem que abrir, porque a alimentação, embora ela seja uma despesa, ela é uma assistência para o estudante permanecer na escola. Ela ajuda, inclusive, a diminuir a evasão. Então, um debate que a gente acha importante a gente fazer é a gente buscar condições de ter uma política de assistência estudantil que garanta a alimentação plena para todos. Ou seja, além dos problemas, digamos assim, logísticos, da descontinuidade, das empresas que não entregam, a gente quer fazer um debate com a Faietec, com o conjunto do governo, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, sobre a gente ter uma política de assistência estudantil mais encorpada. Hoje, por exemplo, as universidades do Rio de Janeiro têm conseguido ter uma política de assistência estudantil que a Faietec não tem conseguido, mesmo tendo ensino superior. E a gente quer que a Faietec tenha as mesmas condições que as universidades para garantir a permanência dos estudantes. Cito a alimentação como um exemplo, mas a gente tem auxílios e outras políticas de assistência estudantil que vem colocando. Dentro da alimentação escolar, a gente vê que a Faietec tem um modelo centralizado, onde a própria presidência contrata empresas, e a gente reparou, inclusive, que tem tido uma diferença. Algumas empresas têm dado mais problemas que a outra. Nas visitas que a gente viu, por exemplo, a gente viu que a Milano estava com mais estabilidade, enquanto a Homebred estava tendo com outra. Eu acho que é importante regularizar essa situação junto a todas as empresas. A gente não sabe se a avaliação da presidência da Faietec é similar. A gente não tem, na verdade, nada muito detalhado sobre uma empresa ou outra. O que a gente teve foi esse relato. Partilhe aqui com a presidência da instituição para que medidas possam ser tomadas, porque o que a gente quer é que a alimentação funcione. É direito dos alunos. É algo que no Brasil a praticada com a gente não... A alimentação é de forma mais consistente para garantir a permanência. Isso também gera um ambiente de constrangimento, muitas vezes, na unidade. Então, a gente quer abrir esse debate para que a gente tenha assistência estudantil de forma mais consistente na Faietec para todos os seus estudantes. Um outro problema que a gente vem enfrentando, que a gente ajudou a encontrar uma solução, mas que ainda precisa ser colocada em prática, presidente, é a questão do passe livre para os estudantes dos subsequentes. A Faietec é a instituição no estado do Rio de Janeiro que mais oferece cursos subsequentes, mas os estudantes não vêm usufruindo do passe livre. A gente aprovou aqui na legislação fonte de custeio. É tudo certo. O passe livre é lei, mas falta colocar em vigor. E aí não depende da Faietec, depende da Secretaria de Educação, da Secretaria de Transporte, que são quem operacionalizam isso, mas é fundamental que a Faietec nos ajude participando desse processo para que a lei seja colocada em vigor. A gente já tem uma reunião agendada para o dia 25, onde vão estar presentes representantes dessas diferentes esferas do governo para a gente tentar colocar. Os cursos subsequentes são os cursos técnicos que o estudante faz ao concluir o ensino médio, são os que têm a maior taxa de evasão. Muitas vezes chegam a 80%. E um dos motivos da evasão é a dificuldade do aluno em se manter no curso. E o custo da passagem é um curso muito importante. Então, isso é fundamental e a gente passa essa informação para a nova gestão da Faietec e chama para nos ajudar nesse processo. Pode passar. Outro ponto que a gente viu é a necessidade de modernização dos laboratórios. Esse é um problema que a gente tem constatado na Faietec que já faz cerca de sete anos desde que a gente começou a visitar as unidades. Os cursos que dependem de maquinário mais caro estão tendo uma demora muito grande para atualizar esse maquinário. Então, nós estamos formando profissionais que não estão tendo contato com o maquinário que atualmente se utiliza na maior parte das indústrias e das fábricas do Estado a depender da área de formação. Isso é uma questão importante porque o aluno chega para o estágio, o aluno chega formado para trabalhar na empresa, está tendo um choque entre aquele equipamento que ele teve acesso na sua formação e o equipamento que, de fato, já se pratica na rede. Então, a gente, nos últimos anos, teve algumas melhorias com o financiamento da Faperd, mas esse processo está muito lento e a gente, nessas visitas que tem feito esse ano, verificou que isso continua se repetindo em muitas unidades. Pode continuar, por favor. Então, a modernização do laboratório é isso. Isso também se soma nos laboratórios de informática que a gente tem visto muitos laboratórios de informática desatualizados com máquinas que têm 10 anos, 8 anos. É importante ter esse planejamento de modernização permanente. Infelizmente, esse maquinário é um maquinário que tem uma obsolescência programada que dura poucos anos, 6, 8 anos, no máximo, esse maquinário vai se transformando em obsoleto. Então, esse planejamento tem que ser permanente. A gente tinha já um compromisso de que seria feito uma licitação, mas, até agora, isso não chegou nas unidades. A gente gostaria de saber se conseguiu realizar a licitação, como é que está essa realidade. A gente tem a questão das obras estruturais. Em algumas unidades, a estrutura predial está bastante precária. A Faietec tem uma característica de ter prédios históricos, prédios grandes, prédios que demandam investimento em manutenção permanente. Então, a gente destacou alguns. No caso do Teatro Martins Pena, o casarão externo está com muitas rachaduras, com muitos problemas. isso também é algo que já está há alguns anos que a gente tem acompanhado. A Ete, o Celino Kubitschek, também está com problema no teto do refeitório que desabou. Duas salas multimídia com muitas rachaduras. E essas obras ultrapassam o valor que a Verba Cid permite e o tipo de intervenção que as unidades escolares podem fazer. Então, a gente coloca isso aí também na agenda da presidência da Faietec. tem a questão da evasão escolar e aí a gente coloca a importância da gente discutir essa questão da assistência estudantil, alimentação, passagem de forma regular para os estudantes é muito importante para diminuir a evasão, sobretudo nos cursos subsequentes com comitantes, que é onde a gente tem maior taxa de evasão. Os cursos FIC, a gente também tem alguma evasão, mas são cursos de mais curta duração, então o aluno muitas vezes consegue concluir, mas o concomitante e o subsequente a gente tem esse problema da evasão e a gente entende que o problema da assistência estudantil é a parte fundamental para combater. Um problema também que a gente verificou é do estágio obrigatório, especialmente o técnico de enfermagem, que está com uma dificuldade para conseguir concluir a sua formação e se certificar, então a gente quer saber que medidas que a Faietec está tomando, a gente fez na ETS Santa Cruz, na ETS Marília Mercês, encontramos esses problemas, esses pontos são muito importantes, o técnico de enfermagem é o profissional da saúde mais contratado em hospital, em UPA, em todos os equipamentos da saúde pública, pode passar, por favor. Bom, a gente também encontrou problemas com internet, telefonia, em boa parte das unidades da Faietec, então também saber se isso já está aí no radar da gestão da Faietec, como é que estão as respostas, se isso é básico para as unidades conseguirem funcionar com qualidade, muitos gestores relataram para a gente que não possuem, não ficaram autorizados a fazer um contrato emergencial, puderam fazer só por seis meses e que está difícil formalizar os contratos de uma forma mais duradoura, então a gente está preocupado com essa questão e a falta de profissionais, a gente chegou a começar a conversar sobre isso na audiência passada, a Faietec já tem feito algumas convocações, mas a gente tem uma preocupação por ver que tem havido uma diminuição do número de profissionais, o que tem levado inclusive ao encerramento de alguns cursos técnicos e também a diminuição de vagas em muitas unidades da Faietec, a gente tem o caso do ISER, do Instituto Superior do Estado do Rio de Janeiro, o ISER, por exemplo, onde a gente tem um problema crônico que vai da educação infantil, o ensino fundamental, chegando também ao ensino médio e temos problemas semelhantes em diferentes unidades, então ter tanto professores quanto o conjunto dos funcionários é muito importante, incluindo aí o foco na formação técnica e profissional. Passa aí, Fernando, por favor. A gente também viu um problema de acessibilidade, algumas unidades que precisam ainda se adequar, destacam a Juscelino Kubitschek e o ETAB, que a gente viu problemas bastante estruturantes do ponto de vista da acessibilidade. Pode passar, por favor. E também a questão do reajuste salarial dos benefícios. A Faietec é uma instituição vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia e a única que atualmente não tem o auxílio alimentação com seus servidores. A gente, inclusive, tem um projeto de lei circulando aqui na casa que busca estender esse benefício para o conjunto dos servidores da Faietec, inclusive para os demais trabalhadores, é o projeto de lei 5048-2021, porque essa não é uma luta de agora, essa é uma luta que já tem algum tempo. A gente deu entrada nesse projeto no ano passado, já fruto de uma luta. Assim como a gente também tem uma pauta importante, que tem que ser planejada, que ela não pode ser resolvida de forma imediata, que é a verticalização na progressão para os cargos elementares. Eles têm um PCCS que só tem a progressão horizontal, não tem a vertical. Isso tem que ser planejado para ser incluído na próxima pactuação do regime de recuperação fiscal. Não foi incluído nesse primeiro, mas pode ser incluído num próximo. É um número pequeno de funcionários, mas importantes, que estão passando por um processo de palperização muito grande, porque estão excluídos da verticalização, porque são cargos que estão em extinção. Mas o fato do cargo estar em extinção não faz com que o funcionário não seja importante, não mereça ser valorizado. Então, isso também é uma demanda que a gente quer pactuar e que é colocar na agenda da FAETEC. Pode passar, Fernando, por favor. A gente teve aí na FAETEC recentemente algumas denúncias de casos de assédio, de racismo. É muito importante a instituição ter uma política para isso, que parta desde a sua presidência chegando nas unidades. A gente tem visto que as unidades têm tentado dar tratamento, a gente tem acompanhado, mas quero destacar aí essa questão como uma questão central. E, bom, já levantamos bastante coisa. E é isso. Presidente, a gente fez questão de fazer essa apresentação para sistematizar um pouco um conjunto de debates que não começaram agora, que a gente vem travando com a FAETEC na Comissão de Educação, na Comissão de Ciência e Tecnologia, que são questões que a gente quer avançar. Algumas a gente tem conseguido por atuação do Parlamento, ou por medidas tomadas pelo próprio governo, e muitas a gente precisa avançar mais, porque são problemas que têm se repetido. O problema da alimentação tem sido um problema repetido. Os problemas de infraestrutura, os problemas da falta de professores e funcionários, de maneira geral. Então, a gente quer tentar buscar, então, o entendimento maior aqui de como, o que precisa ser feito para que a gente possa avançar. A gente sabe que a FAETEC tem um termo de ajuste de conduta ainda em vigor com a Justiça, que está permitindo fazer algumas convocações. A gente não sabe qual é o quadro atual de carências da FAETEC. Eu gostaria até de saber, nem que seja com base em 2017, quantas vacâncias a gente tem de 2017 para cá, quantos profissionais foram convocados nesse período, para a gente ter uma dimensão do mínimo do que a gente quer avançar, que é o patamar anterior ao regime de recuperação fiscal, porque, caso contrário, a gente vai viver um redimensionamento da FAETEC para baixo, para ela ser uma instituição menos forte, com menos capacidade de intervenção, e a gente não quer isso. A gente quer uma FAETEC forte, porque, para a gente, não existe desenvolvimento do Estado sem ciência, sem tecnologia e sem arranjo produtivo, com força de trabalho qualificada, e a FAETEC cumpre um papel fundamental nisso tudo. Então, esse é um apanhado geral de lutas que a gente tem travado para tentar fortalecer a FAETEC. Registro aqui a presença também do deputado Carlos Mink, presente aqui conosco na nossa audiência pública. Deputado Flávio, se me permitir, presidente Iranildo, é importante chamar a atenção para um aspecto nesse quadro de questões que contribui para que esses problemas ou permaneçam ou retornem, porque em alguns desses pontos em alguns momentos houve avanços. Por exemplo, na questão da modernização dos laboratórios, a gente já conseguiu lá atrás, nas duas comissões, induzir a FAPERG a publicação de um edital específico para laboratórios da rede FAETEC. Então, em algum momento houve avanço. A questão dos estágios dos técnicos de informagem, nós tínhamos feito lá atrás, ainda na época do secretário de saúde Edmar, fazer uma cooperação para que a Secretaria de Saúde cuidasse dos estágios dos estudantes dos cursos técnicos de enfermagem. Isso oscila muito e essa oscilação tem a ver com o fato de que essa é uma área, não é a única, mas essa é uma área que no governo do Estado tem muita alternância de gestão, deputado Carlos Mink. Eu não tenho bem certeza de memória, mas eu acho que nesse quadriênio que começou em 2019, nós já estamos no quarto secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e no sexto o presidente Aranildo é o quinto desde 2019. Desculpa de interromper, mas estamos sem som na sala virtual. Oi, podem verificar o que está acontecendo? O meu som, vocês ouvem? Não, não ouvem nenhum. Pelo visto, não ouvem nada. Tem uma mensagem. Oi, vocês ouvem agora ou não? Agora ouvimos, mas perdemos o som desde o final da fala do senhor. Deputado Valdeck, fala e vê se ela está te ouvindo. Está ouvindo agora? Ouve bem? Agora sim. Que ótimo. Sim, os telefones estavam fechados. é só para chamar a atenção para esse ponto e aí concluo. São problemas que vão e vêm. Alguns são novos, mas outros vão e vêm, porque em alguns momentos tem avanços, em outros momentos tem retrocedos, e há muita oscilação na gestão, e a gente às vezes negocia um aspecto como a gestão, aí uma outra gestão chega, aí precisa tomar pé da situação, enfim, então, só para lembrar que nem tudo é novidade. Tanto que tem projetos de lei, como o Flávio mencionou agora um exemplo, que datam de 18, de 17, enfim, mas estamos aqui para dialogar. Obrigado, deputado Valdeck. Então, chamo para fazer uso da palavra agora o presidente da Faietec, o deputado Carlos Mink, que quer fazer uma saudação inicial? Não, quer mais adiante. O presidente da Faietec, o senhor Iranildo Campos, e também, aí depois, o professor José Wilson. Ex-deputado Iranildo, agradeço a sua presença, sei que tomou posse há pouco tempo, então, a gente está colocando aqui um conjunto de questões que a vossa senhoria está ainda se apropriando, mas é importante também esse debate, porque aí a gente já começa a construir agendas e buscar soluções, refletindo aí esse conjunto de questões que passam também aqui pela gente. Então, obrigado pela presença e te passo a palavra. Cumprimentar o deputado Flávio Sarafim, presidente da Comissão de Educação, cumprimentar o deputado Valdeck Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, cumprimentar o deputado do Carlos Mink, cumprimentar a todas as senhoras e senhores aqui, funcionários, alunos, representantes do corpo docente da FaiTech, senhoras e senhores, funcionários da Alerj, como o Valdeck disse, desculpa, por favor, às vezes a gente esquece que... mas o... tem 38 dias que eu assumi a FaiTech. Eu confesso a todos os senhores e senhores aqui, como eu já fiz isso na própria FaiTech para os funcionários de diversos segmentos lá, diversas diretoria, que eu tenho 32 anos de serviço público, mas nunca trabalhei na FaiTech. É uma coisa diferente. Eu sou advogado, sou militar, e passei por essa assembleia aqui, por quatro mandatos, e hoje estou enfrentando esse desafio, mais esse desafio na minha vida. É claro que nós temos um corpo de funcionários muito importante na FaiTech. Nós sabemos, todos nós sabemos as dificuldades que tem o serviço público, a lentidão que acontece às coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês muito simples. Nesses 38 dias, essa semana... Bom, semana passada, eu já apanhei a beça por causa de uma licitação que foi suspensa. Saiu na imprensa assim, licitação de 37 milhões foi suspensa por superfaturamento. Eu não tinha nem conhecimento dessa licitação, porque ela já estava acontecendo quando eu cheguei lá. Mas não teve nada de ilegal, mas a notícia que chega para as pessoas que não estão ali dentro do sistema administrativo, ela chega como... Como eu recebi o telefone nem às sete horas da manhã. E saiu no Bom Dia Rio que tem um superfaturamento de 37 milhões de coisas. Não foi bem isso. O que foi é que foi aberta uma licitação, apresentou as propostas. Nessa proposta que dizem que tem superfaturamento, o ganhador diminuiu 40% e era uma alimentação diferente da que o preço seria, tipo assim, um lanche seria R$ 3,00 e pouco. Mas lá no Tribunal de Contas tinha chegado R$ 10,00. A comida de R$ 15,00 chegou a R$ 30,00. Mas não foi visto que a apresentação da empresa tinha baixado esses preços todos. então licitações que estão em andamento, essa dificuldade que está tendo na alimentação, desculpe até alongar que de repente o assunto vai ser um desses, mas eu só quero fazer uma apresentação tipo assim, para vocês entenderem as dificuldades que nós enfrentamos, acho que todo serviço público. Aí acontece o quê? Tem uma licitação que já o quilo da cenoura era R$ 10,00. Vou dar um exemplo, R$ 1,00. Já passou para R$ 5,00. A gente tem que ecoar a licitação para botar os preços atuais. Isso leva uma semana, duas semanas. Quando veio agora essa semana que ficou faltando alimentos, ficou faltando por quê? Porque uma empresa, tem duas empresas hoje que eu conheço com esse pouco tempo, eu conheço duas empresas de papel, está aqui, de papel, que é a Milano e uma tal de HB. Quando eu fui, as duas sempre, mas não é porque é ilegalidade, não. É porque as outras empresas não apresentam os requisitos necessários para disputar com elas sobre preço, sobre documentação. Então, a HB, por exemplo, eu fui secretário, mesmo no Seno Médico, fui secretário de Saúde duas vezes em São João e uma vez em Cabo Frio. Eu tive problema com eles e estou tendo problema lá, porque no dia 30 está aqui o documento deles. no dia 30, agora de abril, eles chegaram e falaram assim, vamos suspender a entrega das merendas. Suspendeu, teve dificuldade de faltar. Por que eles suspenderam? Porque tem uma dívida de 2019 de 1 milhão e... de 800 e poucos mil. De 800 e poucos mil, que foi pago ontem, tudo, o Estado quitou as empresas. Não deve, mas ele vai... depositou ontem, pagou ontem, vai cair talvez em 48 horas, tem sábado e domingo, estão lá para segunda, terça-feira, que eles vão começar a fornecer. já notifiquei, porque eu achei um artigo aqui, no contrato, um parágrafo no contrato, que diz que ele não pode interromper somente por ordem judicial, porque está prejudicando os alunos. Aí fui verificar, vocês veem como é que a minha cabeça fica, porque às vezes é muito fácil quando a gente vê uma notícia e vê uma reclamação e a gente não sabe a fundo o que é. Hoje eu estou passando por isso, estou vendo. Eu já fui muito crítico de instituições do governo, seja estadual, federal ou municipal. Mas quando a gente senta ali e vê esse problema, por exemplo, aí a empresa, aí eu vou no colégio, descubro que o colégio tem 520 mil reais em caixa. Ué, 520 mil reais, por que eu não compro uma merenda? Não, porque o decreto de 2004 não pode, só pode usar 3 mil, 17 mil reais. Não comporta, comporta um dia de alimentação no colégio. Mas para que esse dinheiro todo lá? 520 mil reais. Então, essas discussões eu tive que fazer para resolver o problema, o primeiro problema de segunda-feira, que era no colégio de Nova Iguaçu, eu tive que fazer por escrito e mandar para o coordenador, para o gestor, eu determino, eu autorizo usar desses 520 mil reais comida para os alunos. Então, vocês veem assim, que absurdo isso. Mas é a legislação, não pode mudar, não adianta. Não é o querer fazer, é o poder fazer. Mas eu tive que assumir isso, por quê? Porque os gestores, hoje, têm medo de usar o dinheiro. Tem escola no nosso estado, não falta dinheiro na Faietec. Não falta dinheiro na Faietec, deixando isso bem claro. Nós temos mais de 40 milhões nas escolas. Tem escola com mais de um milhão. Mas a legislação antiga faz com que os gestores tenham medo. Eles têm pavor. Não, eu vou responder o meu patrimônio quando eu não ser mais gestor, eu sou funcionário, eu vou entrar em processo, tribunal de contas. porque o tribunal de contas fiscaliza, é obrigação dele, é papel dele. Então, essas coisas todas você tem que ir tentando equacionar para dar uma resposta que o mais prejudicado nisso tudo são os alunos. Os mais prejudicados e o papel dos senhores deputados das comissões principais da educação, tecnologia, enfim, todas as comissões aqui são importantes. Mas essa que fiscaliza isso aí é importante o que? Essa parceria de vocês cobrar, saber que existem as coisas, como cobrar, e o gestor que senta ali tem que ter a responsabilidade de cumprir e de fazer. Não é só sentar a cadeira para dizer eu sou presidente, sou isso ou aquilo. Nós aceitamos isso, eu não estou reclamando, eu só estou tentando um diálogo de chegar aqui e ser humilde e falar para vocês, olha, não sei fazer, vocês sabem, me ensina, me explica. Porque o objetivo de todos nós aqui, de todos os senhores e senhoras que estão aqui, é dar o melhor para os alunos. Essa é uma realidade. Então, o que eu fiz hoje? Eu trouxe algumas informações, trouxe o vice-presidente de ensino que já esteve aqui, que é uma pessoa que já tem um conhecimento, é professor da rede, tem um conhecimento, trouxe a Bia, eu falo Bia assim porque não sei o nome de todo mundo ainda, então a Bia é do RH que vai explicar esse problema de professores que eu já tenho uma base, mais ou menos, um conhecimento. Como? Está precisando de professor de matemática. Ela vai e chama, tem quantos que passou? Tem 13, chama os 13, sabe quantos que ficou? Nenhum. Ah, não, é para ir para a Cachorra de Macacu, é para ir para a Petrópolis, não me interessa. E quando chega ali, ela fala assim, tem que trazer esse documento, o senhor tem a habilitação? Não, não tem o diploma. Aí ocorre o quê? Volta professores. Quando existiu um TAC, que é um termo de ajuste de conduta do Ministério Público, com a Secretaria de Educação e mais a Faietec, olha, você não pode fazer contrato temporário de professores para botar o professor que faleceu, que aposentou, não pode. Você vê como é que é a coisa minha aqui. Morreu um professor de matemática, você tem que botar um, não tem? No concurso, você chamou, não veio, você tem que botar um temporário, mas o temporário não pode substituir esse professor que morreu. eles vão explicar melhor porque eu sei o jeito mais mais simples, o objetivo. Eles sabem mais tecnicamente. Então, veio aqui também a massa farinazio, enfim, eu trouxe a equipe praticamente que toca a Faietec numa gestão universal. Nós temos 120, até hoje eu não soube ainda quantas Faietec tem 123, 119, 133. Quantas tem? Quantas tem? Olha, cada um diz uma coisa, viu? Nem nós sabemos ainda nem nós sabemos ainda quantas tem. Por quê? É muito grande, cara. E eu, quando eu estive com o senhor deputado Valdeck e o Paulo Sarafim na semana retrasada aqui, eu pedi para vocês ir lá. Ontem teve um deputado lá. Antes de ontem teve outro deputado. Vocês têm que ajudar. É o papel de vocês cobrar, fiscalizar, olhar e ver o que está certo, o que está errado junto com os alunos. Eu só tive uma reunião com um par de alunos e com alunos. Dos 20 problemas que ele levou, 15 eu já resolvi. Porque eu vou no local, eu quero ver. Eu aprendi isso no serviço público, que você tem que estar junto com os funcionários, junto com quem precisa, dos alunos. A gente tem que acompanhar. Ah, não tem o Vale Transporte. Mas, antigamente, a Faietec servia, servia a alimentação para todos os funcionários ali. Por que não funciona agora? O teto da cozinha saiu. Eu falei, eu quero que arruma. Eu tenho que dar alimentação, porque tem funcionário ali da limpeza, que ganha R$ 1.100, R$ 1.200, como é que eles vão trazer marmita, como é que eles vão pagar a basagem? E pessoas que já estão ali há 10, 15 anos. Eu falei, eu quero esse refeitório pronto. E dei prazo, porque não está aqui o PC, que é o engenheiro responsável. Eu quero prazo, eu quero esse mês, agora de maio, pronto. Eu quero voltar a servir alimentação para os funcionários. essa dos estudantes é mais extensiva, porque depende da PG, da Procuradoria Geral, e já está lá, vocês estão dando anamento nisso. Então, era isso que eu queria passar para os senhores deputados, queria passar para todos aqui. Quero que tenham uma compreensão da falta de conhecimento, de informação, que eu não posso fornecer para vocês, mas prometo que, em breve, que eu sou bom aluno, aprendo rápido. E esse corpo aqui, eu queria até pedir a permissão aos deputados aqui que convidasse a Bia, que é do Recurso Humano, para fazer parte aqui, já que tem uma vaga ali. Por favor, Bia. Por favor. Claro. Faça parte da mesa aqui conosco. Na hora que vocês me perguntarem, se eu não souber, eu vou pedir auxílio aos universitários, para a gente dar prosseguimento e dar mais informações para vocês. Era isso que eu queria... Obrigado, presidente Aranildo. É importante, mesmo, o corpo técnico também, eles têm essa tarefa de dar essa continuidade na gestão da Faietec. Então, passa a palavra ao professor José Wilson, se quiser complementar aí a intervenção inicial. Bom dia a todos. Queria só me colocar à disposição todos os assuntos ligados à parte educacional da Faietec. Tanto eu, quanto o pessoal do educacional, que veio todo mundo, todos os diretores estão aí. a gente está disponível para tirar dúvidas, para contribuir, e a nossa ideia realmente é essa colaboração, porque tem alguns desafios que a Faietec tem, e há muito tempo que ela tem, e que as comissões podem nos ajudar muito a superá-los. Então, mais uma vez, digo que a parte, a vice-presidência educacional da Faietec está inteira à disposição para esclarecer o que puder e conseguir esclarecer e nos colocarmos à disposição das comissões para, juntos, tentarmos superar esses desafios. Professor, essa questão dos estágios, fica na sua competência? Estágio de enfermagem? Isso. Então, é do educacional. Tenho aqui até o diretor da área, mas os estágios da área de enfermagem, eles têm uma peculiaridade. e na pandemia, assim como nos cursos que têm aulas práticas que não puderam ser substituídos por atividades remotas, isso gerou um passivo de formação dentro da rede. Então, os estágios de enfermagem durante a pandemia foram proibidos. Isso gerou um passivo, um número de alunos, que a gente tem um fluxo de alunos que atravessa lá os anos da sua formação. Então, quando alguma atividade dessa começa a ser represada, ela vai aumentando um passivo de alunos que precisam fazer estágio para se formarem. Então, isso é o que aconteceu do final do ano passado para cá. A gente tem um passivo e o número de vagas de estágio que a gente conquista, que a gente tem hoje para oferecer, ela é insuficiente para essa vazão disso tudo. Então, por isso, a gente tem essa carência de vagas de estágio. Mas, professor, desculpe, então, pelo... Existe uma... um hall de unidades de saúde credenciadas para estágio. Esse hall é satisfatório? Elas estão posicionadas em áreas próximas às escolas técnicas que oferecem o curso de técnico de enfermagem? Então, é constante a busca por mais credenciamento e de forma que a gente consiga operacionalizar. Teve uma fala do presidente aqui que é interessante, que uma coisa é tudo isso que a gente planeja. E depois é o que a gente consegue fazer na hora de operacionalizar. A Birra tem os números interessantes da semana passada, que a gente convocou 18 professores. Tinha 18 vagas. Aí foram 18. 18 pessoas foram chamadas. 12 compareceram. Quando a gente mostrou que não pode ter duas matrículas, não pode... Explicamos quais eram os requisitos, sete levantaram e foram embora. Então, desculpa. Desculpa. O deputado Valdeque Carneiro quer saber outra coisa. Não, não, mas isso... Vamos responder a cada um, porque senão a gente vai embolando. Por exemplo, ele perguntou sobre os estados, se está havendo expansão, se... Sim ou não? Tem ou não? O que pode fazer? Vamos ser mais objetivos. Vou chegar lá. Então, para você ter um estágio da área de saúde, um professor da Faietec tem que ser o... Supervisor. Supervisor de estágio nessa área. Então, a gente precisa, na hora de operacionalizar isso, a gente precisa de casar esse tipo de coisa. Então, isso, às vezes, limita um pouco a área, por exemplo, regional da oferta de estágio. É constante essa busca. O professor Wagner Zanco está na Faietec também. Eu costumo dizer que é mais antigo que a Faietec. Ele tem 26 anos de Faietec e vai fazer 25 no ano que vem. É constante essa busca por novas oportunidades de estágio que a gente possa aumentar essa vazão. Então, operacionalizar isso nem sempre é tão fácil, mas a intenção existe sempre. Houve um tempo que havia uma dificuldade com a própria rede de unidades estaduais de saúde. Foi por isso que a gente esteve lá na Secretaria de Estado de Saúde. Isso foi superado? Acredito que sim. mais ou menos. Eu tenho ruídos de que tem ainda problemas. Eu não lembro dessa época. O Irânido fala que tem 38 dias e é difícil. Eu tenho um ano. E nesse um ano eu não aprendi tudo ainda. Acho que pouca gente, tirando a Márcia e o Robson, sabem tudo. Seria importante a gente saber quais são as travas que ainda existem, por exemplo, junto às unidades estaduais de saúde, que é a rede do Estado. Não é, Flávio? Pelo amor de Deus. Então, o meu compromisso é fazer esse levantamento dessas dificuldades na rede estadual para trazer para cá. Vamos fazer esse caminhamento. Vocês mandam para a gente ver o que a gente pode fazer em termos legislativos ou em termos mesmo de articulação. A rede municipal também, Osão? A rede municipal também tem esse tipo de dificuldade? Nós temos convênio com a rede estadual. Se puder falar o microfone, por gentileza. Fique à vontade. Por favor. Pode retirar e fazer uso. Bom dia. Sou o professor Wagner Zal, profissional de carreira da FITEC. Estou como diretor da Diretoria de Articulação Institucional da Educação, que é a diretoria responsável pela gestão do estágio. Então, nós temos convênio com a rede estadual, com algumas redes municipais, mas existe um obstáculo que é difícil de ser ultrapassado, porque é necessário que tenha um professor da FITEC no local de estágio acompanhando os alunos. Nem sempre isso é possível. Os professores, que são os professores de enfermagem ligados a essa área de estágio, nem sempre eles trabalham em toda a rede, seja estadual, seja municipal. Então, esse é um dos obstáculos que a gente precisa vencer. Durante a pandemia, por questão de segurança, os estagiários foram proibidos de entrar nos hospitais, por questão de segurança, e, como o professor José Wilson falou, isso criou um passivo, um passivo de estágios que poderiam ter sido concluídos nesses dois anos e não foram. E a gente está tentando equalizar isso aí, mas o número de vagas não é compatível com o passivo de dois anos. Então, existe isso também. Se não tivesse tido pandemia, provavelmente a gente não teria um problema relacionado ao estágio com a abrangência que ele está tendo hoje. mesmo com esse obstáculo de ter que ter um professor dentro do hospital acompanhando os alunos, a gente consegue atender a demanda. A pandemia que complicou tudo para todos. Ele não precisa ser da rede, ele precisa estar na rede fazendo a supervisão, não é isso? Ele precisa ser um professor da FaiTech. Da FaiTech. Não precisa ser vinculado à rede na qual o estágio vai acontecer. Ele só vai lá e, como tem o convênio, ele faz a supervisão lá. Não, não. Ele tem também que... Eu não entendi. Ele tem que ser da rede de FaiTech? Olha só. Bom dia a todos. Na realidade, são dois profissionais que acompanham os alunos. Um professor da FaiTech que acompanha... E um preceptor do hospital. Esse, sim, que tem que ser funcionário do hospital, delegado para isso. e o professor da FaiTech tem que acompanhar, obrigatoriamente, o grupo de alunos, que é fechado para, no máximo, dez alunos por grupo. Com a pandemia, mesmo após o retorno, eles diminuíram esse quantitativo para cinco ou oito no total, dependendo do tipo de clínica. Porque o aluno, quando faz estágio, ele passa pela experiência em seis tipos de clínicas diferentes. Então, necessariamente, ele não consegue fazer num hospital só. E aí, te respondendo se ele está ali próximo à unidade dele. Às vezes, não, porque aquele tipo de clínica só tem convênio num outro tipo de hospital mais distante. Entendi. E vocês planejaram a possibilidade para lidar com esse passivo, que talvez seja grande, ainda mais se a dinâmica hospitalar ainda está com algum nível de redução, contratação temporária de algum professor supervisor, ou uma tentativa de expandir a rede. Tem medidas nesse sentido? Em função da autorização que a gente tem somente de substituição, a gente tem conseguido somente quando tem alguém, algum professor afastado de licença e o último concurso, a gente também chamou professores de enfermagem para dar um suporte nessa demanda. mas ainda é, se eu for analisar o quantitativo do passivo, é insuficiente, principalmente quando eu considero que cada professor acompanha um grupo pequeno de alunos por 600 horas, que é a carga horária do estágio. Obrigado. Sobre isso, depois a gente vai falar, a gente vai retomando, senão a audiência vai ficando muito longa. Então, Beatriz, a gente levantou algumas questões também com relação à carência de profissionais, etc. Não sei se você pode complementar. Bom dia a todos. Meu nome é Beatriz, eu sou do RH da FaiTech, desde sempre que eu entrei na FaiTech e sou servidora de carreira também. Sobre essa situação da falta de professor, a gente tem dois processos seletivos em andamento, na verdade. Um é o concurso de 2019, que nós temos ainda 15 vagas para cobrir por não atendimento à convocação dos candidatos e temos o processo seletivo de contratação temporária. A questão do processo seletivo de contratação temporária é que a gente não consegue colocar os professores de contrato temporário para quem faleceu, aposentou ou exonerou. De acordo com o TAC, a gente só pode substituir professor que esteja de licença médica ou algum afastamento temporário. Então, os afastamentos que criam vacância, a gente ainda não pode colocar como substituição desse contrato temporário. Eu fiz um levantamento de 2018 para hoje. O que vocês estão podendo colocar como substituição para o concurso público? Porque o objetivo do TAC é esse. Então, a gente tem as 209 vagas do concurso, nós cobrimos 195 vagas, temos ainda 15 vagas para convocar, de pessoas que já entraram no mesmo concurso, exoneraram, pessoas que não atenderam às convocações, então a gente tem um resíduo ainda para convocar, mas não cobre de forma nenhuma e temos uma solicitação no processo 916, que é o processo do concurso, de um aumento do número de vagas, também com base nas informações do TAC. Nesse mesmo concurso? No mesmo concurso. Convocar a lista de espera. O TAC determinou que a gente faria o concurso de 2019 e eu o concurso de 2020. Fizemos o de 2019, mas em 2020, com a pandemia, nós não fizemos o de 48 vagas e encaminhamos lá para a Subgep uma solicitação de aumento, inclusão dessas 48 vagas de um novo concurso para a liberação nesse mesmo que a gente ainda tem banco de concursados. O concurso de 2019 é esse das 209 vagas? Isso, 209 vagas. E ele está vigente ainda? Está vigente até maio de 2023. Já pedimos a prorrogação e já está liberada até maio de 2023. A gente só pode chamar se aparecer a vaga. Nós temos ainda 15, restante das 209. Quantas vacâncias vocês tiveram de 2017 para cá? Eu fiz o cálculo de janeiro de 2018. Nós tivemos 100... Só de professor que eu fiz o levantamento nesse momento. Professor 20 horas, a gente teve uma vacância de 142 e colocamos 44 no concurso. Então, nós temos uma defasagem de 98 professores de 20 horas. E, professor, 40 horas, nós tivemos uma vacância de 297 professores, que colocamos 105 do concurso. Ainda temos um buraco de 192 professores de 40 horas e 16 professores do ensino superior, que é uma quantidade menor mesmo, mas são 16 professores de 40 horas de nível superior que nós temos ainda. Então, ainda tem cerca de 300 vacâncias. 300 vacâncias. Aproximadamente. Exatamente. E, mesmo com as 300 vacâncias, por conta do regime de recuperação fiscal, a gente só conseguiu fazer a solicitação das 48 por conta do que está no TAC. A gente não conseguiu puxar nada além disso. Na verdade, estamos ainda caminhando com esse processo, não é, presidente? Das 48 vacâncias, ainda estamos caminhando. Não houve a liberação ainda. A gente tem uma compreensão, inclusive, sobre o TAC, de que ele, na verdade, é um instrumento para garantir que a força de trabalho da Faietec tenha vínculo permanente. Ou seja, não haja uma substituição de concursados por contratos temporais. E, na verdade, a compreensão que a gente tem, inclusive, é que esse TAC ajuda nas convocações. Ele não atrapalha nos concursados. Então, não sei se o Ministério Público está presente aqui hoje, esse é um TAC que foi fruto de uma ação do Ministério Público. Se ele não estiver, eu acho que depois a gente tem que fazer uma reunião sobre isso, de trabalho, como a gente fez com a Seduc essa semana. É porque a gente precisa sanar as carências. A gente não pode ver a Faietec diminuir. E o objetivo desse TAC é fortalecer a Faietec tendo professores permanentes. E não você vai colocando temporário, aí, de repente, você já tem temporário de um curso, aí acabam os contratos, acaba o curso. O professor permanente ajuda a Faietec a ter essa permanência, além do ponto de vista do direito do servidor e de tudo que está previsto na nossa Constituição. Mas isso é algo que a gente tem que rever, porque a gente está tentando chegar a um entendimento de que, assim, o mínimo é colocar as carências. É o mínimo para que a gente não tenha a nossa rede diminuindo, senão o Estado do Rio de Janeiro vai estar vivenciando um processo de redução. Mas vamos debater isso mais adiante. O senhor e o senhor acabou que eles foram complementando. Você concluiu a sua intervenção? Eu quero concluir. Então, quanto aos estágios, eu acho que já foi concluído. quanto às convocações e a contratação de... A Bia... O presidente começou, acho que a Bia também falou um pouco sobre isso. Na verdade, a gente precisa, assim, o educacional precisa de professor lá. Nesse momento, assim, morreu um professor, a aula não para. No dia seguinte, tem que ter algum professor lá. ou na semana seguinte, tem que ter algum professor no local. Hoje, as ferramentas para a gente ter essa agilidade, elas são limitadas. Nós temos um... Foi aprovado também esse ano o RAT, que é um regime equivalente à hora extra, no qual a gente consegue, de forma... Conseguiria, de forma ligeira, substituir uma ausência de um professor. Como é que está isso? Também consta do TAC, inclusive. Está no TAC, a gente já está funcionando, só que não tem sido suficiente. A gente entende que ele pode não ser suficientemente atrativo para uma certa parte dos professores que a gente tem na rede e ele não conseguiu suprir as nossas carências. A gente tem dois contratos temporários atualmente funcionando e um deles, a gente só consegue substituir... Eu queria só melhorar essa... A gente só consegue substituir o professor que está afastado temporariamente, o de licença ou algum tipo de afastamento que é temporário. Morte, exoneração e aposentadoria é visto como vacância. só que ela é vacância para todas as instâncias, exceto para a sala de aula, porque para a sala de aula ele morreu. Eu tenho que botar o professor na semana seguinte. Então, isso é um desafio nosso que peço a ajuda de todos. Sim. Vou fazer só mais uma perguntinha. A RAT é uma dobra temporária, não é? Ela não é uma dobra. É uma ampliação da carga horária, tipo a GLP. É, como a GLP. É uma ampliação da carga horária daquele servidor. Vocês estão debatendo também a possibilidade desses professores de 20 horas que queiram migrar para 40? Esse debate existe hoje na FaiTech, não? Existe uma... um... o início. Começando a conversar. É um tema importante que a gente está debatendo na CEDU e que acho que... Aprovamos até uma lei já. É, ajuda. De 16 para 30 horas. Que é uma solução interna, não é? Sim. Que pode ampliar a capacidade de carga horária docente. Bom, estamos com muitos convidados. Vamos rodar e depois a palavra volta para vocês e a gente vai dando. Passo agora a palavra aqui para o deputado Carlos Min que fazia a saudação inicial. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentando os deputados, os indigentes, todos já mencionados. sintam-se mencionados e acarinhados aqui. Bom, na verdade, eu sou... Eu não sou das comissões de educação, ciência e tecnologia. Eu presido a comissão do Cumpras, que é para o cumprimento das leis. E presido uma outra comissão que é contra o racismo, a intolerância religiosa, que não é o nosso tema hoje. Aqui, pelo menos, sempre deve ser esse tema, porque é importantíssimo. Mas não é o tema dessa audiência. Na verdade, a comissão do Cumprasse, junto com as comissões de educação que o Serafine preside, de ciência e tecnologia que o Valdeque Carneiro preside, nós temos uma audiência pública no dia 24, com outro tema ligado à Fai-Tec, que é o decreto da questão das escolas cívico-militares, da questão da militarização. É um tema específico que a gente vai tratar no dia 24. A gente chegou até a pensar em juntar com o tema de hoje, mas se viu que já tinha tantos temas para hoje, professor, estágio, alimentação, que realmente ia dispersar muito. Então, no dia 24, vai ter uma audiência específica só sobre esse tema, que é a militarização. Como comissão do Cumprasse, eu fico lá de olho se as leis estão sendo cumpridas, porque o Eranildo foi deputado há muitos anos, sabe que o mais difícil do que fazer uma lei é fazer a lei ser cumprida. Então, a gente está nessa história. Uma das leis, que até eu sou autor lá atrás, é a lei da eleição para os diretores das escolas, que vale para as escolas estaduais e também para a rede Fai-Tec. E eu fui informado, para a minha felicidade, que isso foi cumprido na semana passada. Houve eleição, correu bem em todas as escolas, todos os diretores escolhidos. Foi pontuado, foi algumas, foi todas. Foram todas as escolas técnicas, todas as escolas técnicas e as unidades de ensino superior. A República foi essa semana. Não, é porque duas unidades tiveram, uma delas, uma delas, teve um questionamento jurídico sobre uma chapa, e a outra delas, faltou luz na escola, teve um problema lá, o transformador. Então, para não atrapalhar, exatamente aquela semana onde os candidatos estavam colocando as suas campanhas, a eleição correu bem. Hoje, as duas escolas que faltaram terminam hoje. Deputado Carlos Mink, se me permiti 30 segundos sobre esse ponto... Não, imagina, fique à vontade. Eu sei que foi, a gente acompanhou, foi publicado no edital, disciplinando o processo de escolha de diretores, enfim, só para ter uma dúvida pontual. No caso das escolas em que não houve chapas inscritas e, portanto, não houve processo eleitoral, caberá a FaiTec designar um diretor dos quadros da FaiTec, não é isso? Dos próprios quadros. Exato. Perfeito. Três escolas não tiveram... Foram duas? Duas. Quais? Uma, certamente, em Barra Mansa. ETE Barra Mansa. E ETE de Saúde, Herbert José de Souza. Isso. A de Barra Mansa havia vários problemas com a direção indicada, vários. Vários, de toda sorte. Não houve inscrição de chapas. Não vamos aqui explorar isso nesse momento, Flávio? Mas eu estive pessoalmente lá. Enfim, problemas gravíssimos, inclusive, de assédio por parte da direção da unidade, constrangimento horrível, um ambiente muito ruim na escola. Não houve eleição, não houve inscrição de chapas, mas, pelo menos, acho que a situação vai melhorar. Porque, não tendo havido inscrição de chapas, infelizmente, a FaiTec vai indicar um diretor dos quadros da rede FaiTec, portanto, a direção indicada lá, que é um avulso, não poderá mais continuar cumprindo esse horrível situação lá. Todos os diretores das escolas técnicas e das unidades de ensino superior são servidores efetivos do quadro da FaiTec. CVTs, não. CVTs, aí, totalmente por fora. CVTs, não. Não existe essa legislação. Bom, então, para concluir, só a saudação, que eu já acabei me espalhando aqui. Então, tem essa audiência, dia 24, sobre essa questão da militarização. Tem a questão do cúmplice da lei da eleição dos diretores, que foi cumprida na Assembleia. Então, foi um cúmplice bem-sucedido, portanto, a lei foi cumprida. E eu estava consultando aqui, e esse é o último ponto, o Serafim e o Valdeck, que temos outras leis. Uma se aplica à rede da SEDUC, da Secretaria Estadual de Educação, que é os conselhos escolares. depois a gente tem que ver se cabe ou não fazer uma extensão para a rede faetec dos conselhos escolares. A lei fala genericamente as unidades estaduais. As unidades estaduais. Então, em tese, a lei dos conselhos escolares também se aplicaria à rede faetec. É como se fosse um parlamento. Então, tem lá consultivo, os pais, os professores, os alunos, participando para discutir com a direção, que seria o executivo. Questões todas. Biblioteca, alimentação, portanto, as questões do dia a dia da escola. Tem outras leis que se aplicam, no caso, às universidades estaduais. Por exemplo, a lei de cotas, a lei de bolsa dos cotistas, etc. A gente tem que ver depois se cabe ou não, consultando os dirigentes, os professores, os funcionários, os alunos, se essas leis que nós fizemos para a rede das universidades públicas estaduais teriam sentido em conjunto ampliarmos para a rede FITEC a questão das cotas e a questão de bolsa para os cotistas. Mas isso é uma questão que não é o cerne dessa audiência que está enfrentando essas questões. Falta de professor, alimentação escolar, auxílio, a questão da verticalização dos servidores da FITEC, etc. Então, é só para anunciar que nós, da comissão do Cumpra-se, associados à educação e ciência e tecnologia, estamos de olho nesses temas. Um deles, temos a boa notícia da eleição, tem a questão dos conselhos escolares, a ver se eles estão existindo ou não, e essa consulta para ver a pertinência ou não da questão da lei de cotas e bolsa para os cotistas que existem, a UERJ, o ESO, o ENF, etc., se cabe estender para a rede FITEC. Então, vou continuar aqui acompanhando há algum tempo, tenho também outra comissão e devolvo aqui a palavra ao Serafine, que está conduzindo os trabalhos e saudando a todos. A audiência pública sempre é um momento bom de troca, democrático, e o Parlamento vive disso. A gente tem que cobrar, legislar e também, como disse o deputado sempre, Iranildo, participar das soluções também. A gente tem que estar do lado da crítica, da cobrança e da solução. Serafine, obrigado. Obrigado, deputado Carlos Mink. Chamo para fazer uso da palavra agora o Sindicato PFAETEC, aqui representado pela Sheila e pelo Marcos Freitas. Marcos, vai fazer uso da palavra? Tem um probleminha aqui? A gente tem um microfone sem fio aqui na sala? Esse microfone o fio não estica. Obrigado. Alô. Meu cordial bom dia ao senhor presidente da Comissão de Educação, ao senhor presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Waldeck, ao senhor deputado Carlos Mink, as autoridades que aqui se encontram e pais, representantes de alunos e representantes de segmentos. O Sindicato PFAETEC é solidário à demanda dos pais e alunos, principalmente no que tange a esses problemas que afetam diretamente a atividade fim da rede FFAETEC, que é o problema da alimentação, o problema do transporte dos alunos, a questão da evasão está diretamente ligada a todos esses problemas, a questão da infraestrutura, modernização de laboratórios, problemas esses que já se estendem, o transporte e da infraestrutura, a alimentação do subsequente também já foi um tema de debate, o Sindicato PFAETEC teve com os outros presidentes a discussão a respeito do subsequente, a importância da alimentação, alguns debates avançaram, outros não. Mas, com relação especificamente a um problema que foi levantado aqui, o Sindicato PFAETEC já sinalizou a respeito da questão da vacância, da falta de professores, a própria rede FFAETEC acaba contribuindo para manter essa vacância de professores ao não fazer uma interpretação diferenciada do nosso plano de carreira, que é uma lei. Eu até lembrei da comissão do cúmplice dessa lei. O áudio aqui está funcionando. E temos aí para os novos concursados do concurso 2019 com um edital bem claro a respeito de como seria o enquadramento por ingresso na rede e a FFAETEC tomou uma iniciativa que faz com que vários desses professores, eu, inclusive, conversei com alguns deles, não tomassem posse, porque é a questão do enquadramento. No nosso plano de carreira, existe o nível inicial para doutores, nível inicial para mestres, nível inicial para especialistas. mais a rede de FFAETEC obriga os novos concursados a ingressar na carreira no nível de graduação. Então, se o título dele foi usado para a classificação dele, por que ele é ignorado na hora da posse? Vários profissionais foram até o sindicato reclamar, denunciar isso. Realmente, há um impacto muito negativo nos vencimentos do início da carreira desses profissionais ao não serem enquadrados na titulação a que fazem juiz. Então, esse é um problema, parte do problema da vacância diz respeito à própria FFAETEC tomar certas iniciativas que diz respeito à lei do nosso plano de carreira. Vale aqui essa denúncia, vários professores deixaram de tomar posse por conta disso, porque aí o salário deles enquadrados como graduados fica mais baixo, eles tinham uma expectativa de edital, porque o edital ficava muito claro a respeito do enquadramento deles pelo título, então a expectativa deles foi quebrada e eles partiram para outra iniciativa ou privada ou outras redes. Então, a própria FFAETEC acabou se atrapalhando com essa interpretação na hora de dar posse aos novos concursados, fazendo essa interpretação que, ao ver do sindicato, é totalmente equivocada. Ou seja, só está enquadrando pós estágio probatório. Após dois anos. Bom dia a todos e todas. Eu também sou do sindicato e da diretoria. E queria complementar o seguinte. Além de tudo isso que o Marcos falou, tem um outro problema muito sério. A graduação, o nível 1 e 2, está abaixo do piso nacional. Quer dizer, nós temos dois níveis abaixo. Então, a pessoa que é chamada, além de ser enquadrada no nível 1 de graduação, ela ainda vai receber abaixo do nível. O salário é muito pequeno, realmente. Não chega nem a atingir ao nível nacional do ensino. Então, fica uma coisa muito ruim. é totalmente justificável que não se consiga realmente profissionais para trabalhar. Eles vão ganhar abaixo do piso. Onde, em qualquer outro lugar, eles vão ganhar dentro do piso. Então, isso é um problema também em relação à FaiTech. Outra coisa também em relação aos laboratórios. Eu sou oriunda de curso técnico. e o laboratório realmente é muito aquém do que deveria ser. Muito. Não é pouco, não é muito. A gente entra em laboratórios, a gente vê o maquinário muito obsoleto em relação ao que se tem hoje. O aluno, quando chega numa indústria, além do choque que ele vai levar, ele não vai saber o que fazer. porque como é que ele vai utilizar um equipamento se ele nunca viu esse equipamento na vida? Ele tem na hora que tentar fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Os equipamentos, hoje em dia, são todos automatizados e não temos isso dentro da FaiTech. Não é que todos os laboratórios têm que ter tudo, mas tem que ter alguma coisa. Porque, senão, como é que o aluno vai prosseguir depois? O que a gente mostra na escola é uma parte do que ele vai ver lá fora. E a gente dá condições teóricas e práticas para que depois ele se desenvolva sozinho. Mas desenvolver sozinho, sem nunca ter visto, é uma situação quase que impraticável. Então, os alunos sentem falta disso. Nós sentimos que não conseguimos trabalhar de forma satisfatória. não é só laboratório, outras condições também, sala de aula muito precárias. Enfim, é uma situação ruim e o número de alunos também que vai diminuindo é por uma série de fatores, não só por causa de alimentação, que é fundamental, e passagem, mas tem outros fatores. Se eles não vão receber ali o ensino que deveriam receber, ele está um pouco aquém do que deveria, tem outros lugares que vão oferecer mais. Se o aluno passa para a FaiTech e passa para o Cefete, ele não tem dúvida no que vai escolher, porque o Cefete oferece muito mais coisas atuais do que a FaiTech está oferecendo. Quando eu entrei para a FaiTech, a FaiTech era uma em 1998. Hoje em dia, a FaiTech é outra. O choque nosso também é muito grande em relação a isso. Eu dou aula na Visconde de Mauá de Física e eu sinto uma decadência muito grande em relação a tudo. A carga horária que foi reduzida em relação às condições. Agora, esse problema é que a gente não tem nem coordenadores por disciplina, a gente só tem coordenadores por área. Então, fica uma pessoa que é de Química para coordenar Física e Biologia. Eu gostaria que alguém me explicasse como é que uma pessoa que faz Química consegue coordenar Biologia e Física, porque eu que fiz Física, eu não consigo coordenar nem Química nem Biologia. Eu consigo coordenar a minha área, porque eu tenho experiência já de 50 anos de sala de aula, e é muita experiência. E eu não consigo, em 50 anos de magistério, coordenar Química e coordenar Biologia. Então, isso é uma coisa que eu acho também que faz com que o ensino caia. Porque, me desculpe, mas não tem como, ninguém é polivalente. Ninguém tem experiência em Física, Química e Biologia. Como? Se conseguir me explicar como, eu até aceito. Muito obrigada. Obrigado, Sheila. Chamo agora para fazer uso da palavra representante da ADESFAETEC, professor Amarildo. Bem-vindo. Bom dia a todos. Cumprimento aí a comissão que está nos proporcionando esse momento muito, que há muito tempo fazia falta desse tipo de audiência, desse tipo de encontro para, visando, solucionar. Então, professor Afino, professor Valdeck, Carlos Mink, a representação da rede FAETEC, os pais, alunos, os alunos, cumprimento a todos. Eu represento o ensino superior, o sindicato representa o ensino superior da rede FAETEC. E a rede FAETEC, ela é bem ampla, como todos já sabem, só que o ensino superior tem uma característica bem diferenciada de outros tipos de ensino. E na rede FAETEC é muito pouco conhecida como uma faculdade. Acho que quase ninguém ouve falar da rede FAETEC como uma faculdade, como uma das redes de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro, que oferece o ensino público gratuito, uma chance, uma oportunidade para muitos jovens se desenvolverem em uma carreira que é promissora, que é um contributo enorme para o desenvolvimento do país, do Estado do Rio de Janeiro em particular. Então, nós temos uma rede que oferece o ensino superior, mas que é um pouco vista, de uma maneira geral, como se fosse um componente de uma escola. e não é o caso. Então, um dos problemas que já foram colocados aqui, dessa carência enorme de profissionais, agrava ainda a possibilidade de se posicionar com todo o potencial que uma universidade, uma faculdade tem para oferecer para uma sociedade. Então, com a carência enorme de professores, as unidades trabalharam com muitos professores contratados que, quando começam a produzir um trabalho, quando começam a produzir uma qualidade que envolve alunos e tudo mais, o contrato acaba. Aí, então, e sem falar das áreas que estão descobertas realmente. Então, por exemplo, nos colégios de aplicação do ISERG e do ISEPAM, eles foram, basicamente, foram formados por professores cedidos da SEDUC. Nunca tivemos um concurso específico, por exemplo, para professores dos colégios de aplicação, que é um complemento para aqueles que estão se formando nesses institutos superiores. as unidades, principalmente essas do interior, há muitos anos sem concurso. Então, como que elas vão funcionar de uma forma adequada? E, uma vez que nós somos ensino superior, também tem que ser encarado como ensino superior. Por exemplo, hoje, nós temos a UENF, temos a UERJ, e agora que a UESO passou, também foi incorporada, todas essas faculdades têm algo que é específico, próprio e necessário para o ensino superior, que é a dedicação exclusiva. A FAETEC é a única entidade do Estado, Universidade Pública, que não tem dedicação exclusiva, o que resolveria grande parte dos problemas dessa situação de falta de professores, além de ampliar de uma maneira considerável a qualidade e a produção desses profissionais. não é? Então, nós temos que pensar nessa realidade. E, diante desse problema, também, que temos do regime de recuperação fiscal, que oferece tantas restrições à atuação, o problema é oriundo em grande parte da dívida. Então, uma das soluções, também, que pensamos que, de repente, poderiam se fazer, como já se fizeram em muitos lugares, é uma auditoria melhor nessa dívida pública, para ver se, realmente, como em muitos países e muitas situações que foram feitas essa auditoria, muita coisa foi corrigida, e muito espaço pode haver aí para a gente poder ter uma folga maior. Então, o nosso sindicato está empenhado em encontrar soluções, em entrar em diálogo com todos os profissionais aqui da casa e também com as comissões e com os nossos representantes legislativos, para que essa solução seja, finalmente, apresentada. Uma das coisas que também poderíamos pensar é reunir todos os envolvidos nessa situação do concurso, porque, às vezes, a gente toma dentro da rede, o problema está na legislação, aí chega na legislação, o problema está no governo, no executivo, aí o executivo não, o problema está na questão judiciária, e fica um círculo que a gente não consegue, então, se, de repente, uma audiência dessa natureza, pudéssemos reunir todos, todos os que estão com o poder de decidir sobre essa questão para realmente ver onde é que está o gargalo, onde é que se encontra a situação que nos leva a essa carência de profissionais que debilita o ensino. Todas essas coisas, enfim, nos levam para aquela, para a questão que deveria pautar sempre as nossas reflexões. Educação é investimento, educação é algo assim que tem retorno financeiro, econômico, cultural, social, todas as, tudo de bom, então, não é uma despesa. Então, concluo dizendo que tenho esperança de que todos esses encontros, essas nossas conversas, possam resultar numa melhora na situação desse problema que no momento se encontra de uma maneira assim, em alguns casos até dramática, de alunos ficarem praticamente sem ter aulas adequadas ou uma formação adequada em virtude dessa carência de profissionais. Obrigado. Obrigado, Marildo. O deputado Carlos Mink pediu para justificar que ele tem uma reunião de comissão aqui ao lado, vai ter que se retirar, mas segue acompanhando a pauta junto conosco. Só queria perguntar a Beatriz Greco, qual o efetivo docente no ensino superior na FaiTec hoje? Qual o total de professores no ensino superior na FaiTec? 114. E você falou da vacância, uma vacância pequena que existe. É, vacância pequena, mas é proporcional, Sim. Entendi. 20 vacâncias no período de 2008, 4, porque não deixou o público. Ah, claro, você puder fazer a gentileza de repetir, por favor. São 114 funções docentes no ensino superior. Isso. São todos professores de 40 horas. Nós tivemos uma vacância de 20 profissionais de 2018 até agora e colocamos 4 no concurso. Então, tivemos, temos ainda uma vacância de 16 servidores. Obrigado. Obrigado. Então, agora eu chamo para fazer uso da palavra o representante da luta pelo PCCS da Faietec, servidores dos cargos elementares, o Roberto Vieira e o Sidney Sudério. Estão aí presentes? Ah, está. Está aqui. Quem vai fazer? Só o Roberto. Só eu mesmo. Roberto, obrigado pela presença. Bom dia a todos aí, né, a todos. Chama o microfone, por favor, Roberto. Aproxima mais isso. Está bom? Assim? Bom dia a todos e a todas aí. Quero cumprimentar também a todos pela iniciativa, né, de abordar a educação, né, de maneira séria, né, de maneira que possamos aí chegar, né, às atitudes e que a gente possa ter ações no sentido da gente resolver esses problemas, né. Deixa eu me apresentar. Eu sou, me chamo Roberto, trabalho. Obrigado. Eu não tenho muita habilidade. E eu trabalho na unidade de Niterói. Entendo bem o que você passa, eu também passo por isso. É que eu pago o engarrafamento quando eu volto de Niterói. Entendeu? E a gente está nesse processo aí, o deputado, é, queria agradecer ao deputado, né, porque deu esse espaço para a gente, porque eu, como representante dos funcionários de cargo elementar e fundamental, a gente está nessa impossibilidade de poder ter esse direito, que eu considero um direito de zoonomia, ter o direito à progressão pelo título, né, já que os funcionários da Faietec de nível fundamental e elementar foram alijados, né, dessa progressão, desses benefícios. Então, existe o projeto de lei 346, né, eu queria até esclarecer, porque parece que a minuta está em, o processo está parado na sala da presidência da Faietec, né, queria que até o presidente pudesse esclarecer essa demanda, se é realmente que se procede ou não, né, e a questão da valorização do profissional, né, porque eu posso dar até o meu exemplo, eu tenho 22 anos de Faietec, nessa minha trajetória dentro da Faietec, eu estudei, né, também sou professor da rede pública, fiz cursos de pós-graduação, ao longo desses 22 anos, e eu não vejo, e a forma natural de eu ascender a algum tipo de carro seria eu ascender a posição, o carro de professor, né, dentro da Faietec, isso seria, para mim, um prêmio, um grande orgulho de trabalhar como professor, e eu não tenho essa possibilidade em função da legislação que me pede, que eu também acho absurdo isso, né, mas, enfim, o outro benefício que eu teria direito quando eu fiz a pós-graduação, eu fiquei muito frustrado, né, de ter, pelo menos, reconhecido esse potencial no atendimento, eu trabalho direto, eu sou guarda-vida, eu trabalho diretamente com os alunos, e várias vezes na Faietec, eu tive que assumir turma em função da falta de professores, né, e tive que, e sou capacitado para isso, mas não é o normal, não é, né, não é a forma certa. Então, esse benefício nos foi tirado em 2014, né, e excluíram esses funcionários de ter acesso a esse benefício. Então, a lei, eu já vim várias vezes com outros companheiros, né, e a gente tem a esperança, né, de que a gente possa, né, dar esse reconhecimento, que é o mínimo que a Faietec pode prestar, né, aos funcionários que, durante esses anos, também se potencializaram, né, se prepararam melhor para atender as demandas dentro da escola, né. Eu gostaria também de pedir a ajuda dos deputados, né, com relação a isso, e de todos na Faietec para que pudessem nos ajudar também, né, porque parece que a demanda de funcionários é muito pouca, isso impactaria muito pouco, né, no orçamento geral da Faietec, né. Então, é a minha, eu renovo aqui o nosso propósito, né, de continuar na luta, de continuar com os companheiros que estão envolvidos, a companheira Rosângela, agradecer também a companheira, o assessor Luciano também tem sido, né, um grande companheiro nessa luta, e esclarecer, também agradecer ao presidente da Faietec, né, até esclarecer se realmente procede essa questão da minuta ou não, se está na sua sala ou não, essa minuta, para poder dar trâmite, né, tramitar o processo normalmente, né, e a gente poder ter esse benefício aprovado por lei e, evidentemente, fazermos uso dele, né, é isso, agradecer a todos aí, dizer a todos um bom dia. Obrigado, Roberto. Eu vou esclarecer, presidente, vou esclarecer, sim, o Roberto faz referência a dois processos distintos sobre o mesmo assunto. Um, tem um projeto de lei na casa de nossa autoria, que é autorizativo, que busca colocar em debate essa questão da progressão vertical desses servidores da Faietec, né, de nível elementar, que atualmente estão excluídos porque são cargos que entraram em extinção e quando eles entraram em extinção excluíram esses servidores da possibilidade de progressão vertical. A gente considera um equívoco, uma instituição educacional, que bom que a gente tenha um salva-vidas que estudou, que fez graduação, né, isso é importante numa instituição educacional. Então, a gente acha a luta justa. E a outra iniciativa que a gente tomou em conjunto com essa comissão foi que a gente abriu um processo na presidência da Faietec, é o CEI 26-0005-003-462-2021, que também pede que a presidência da Faietec faça, né, correr esse processo para que esses profissionais possam ter direito à progressão vertical. Então, se a gente puder depois marcar uma reunião específica sobre isso, esse é um tema que a gente precisa, chegando ao entendimento, incluir na próxima pactuação do regime de recuperação fiscal, a gente não tem dúvida de que o impacto financeiro é mínimo, mas que é um direito desses profissionais. Eu passo certinho aqui para vocês o número do processo para vocês localizarem lá. Tá bom? Bom, agora vamos dar prosseguimento aqui, porque a gente tem que ouvir os diferentes atores. Chamo para fazer uso da palavra. O Carlos Eduardo, representante estudantil do Ensino Superior da Faietec, do Centro Acadêmico do ISERJ. Bom dia, Carlos Eduardo, bem-vindo. Bom dia, deputado Flávio, deputado Valdeck, bom dia a todas e todos, todos presentes, Irani, o nosso presidente da Faietec, saudação especial às minhas colegas de pedagogia que estão aqui presentes, Luana e Gabriela. Ouvindo a fala do professor Amaurildo, eu vou iniciar por um outro tema do que seria eu que realmente ia falar, que foi uma fala que me sensibilizou e tenho certeza que sensibilizaria praticamente todo o corpo de alunos do Ensino Superior da Faietec. A gente vive um momento que a gente precisa reconhecer e valorizar o Ensino Superior dentro da Faietec. Em muitas cidades, pelo interior, a gente sabe que a Faietec é referência de Ensino Superior e de oportunidade para que os alunos possam cursar aí uma graduação, seja em Pado, seja em Três Rios ou seja em outras cidades aí do interior. E é muito difícil para a gente enquanto aluno do Superior, quando a gente fala para qualquer pessoa, onde você faz graduação e a gente fala Instituto, Iserge, Faietec, as pessoas perguntam é particular? O que é isso? Coisa que você não vê quando você fala da UERJ, da UFRJ, da UF ou de qualquer outra universidade pública. Então, é latente, é importante que a gente entenda que precisa ganhar corpo, força e valorização o Ensino Superior da Faietec. Que os nossos alunos possam falar que estudam no Instituto de Educação, no ISEPAM, em Paracambi, em Pado, em Trejizo, em qualquer unidade as pessoas saibam. Pô, que bom, eu também queria estudar numa unidade da Faietec de Ensino Superior. Então, abre essa fala porque acho que a colocação que o professor Amarildo traz, ela sensibiliza bastante. E trazendo algumas demandas aqui dos alunos do Ensino Superior, eu acho que a exposição que o deputado Flávio colocou aqui na abertura da audiência, ela é importante, fundamental e traz elementos que hoje são centrais nas pautas dos alunos do Ensino Superior. a gente tem a questão, por exemplo, da climatização, que é uma coisa que é importante ter na rede. Agora, nos meses de fevereiro e março, por exemplo, no Instituto de Educação, os alunos passaram um calor absurdo dentro das salas de aula, porque a gente não tem nenhum tipo de climatização nas nossas salas. Então, avançar nesse tipo de ação para que, pelo menos, para o próximo verão de 2023, a gente já tenha esse problema resolvido, vai ser algo importante. e o geral, o ponto central que eu queria trazer para essa audiência é a questão da assistência estudantil. Eu acho que está na hora, e isso não é um desejo do ISERJ, isso é um desejo de vários alunos de todos os campos que a gente tem em Ensino Superior, de a gente realmente ter políticas que tratem de assistência estudantil. Isso são questões fundamentais para que a gente possa garantir o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Superior da FITEC. deputado Valdeck, eu acho que essa pandemia foi um divisor de águas para mostrar a diferença e as dificuldades, especialmente, que os alunos da rede FITEC têm hoje quando a gente fala de assistência estudantil. Nós pudemos observar a UERJ, a UFRJ, a própria UERJ que é vinculada à Secretaria ou Universidades Federais, que tiveram políticas concretas de assistência estudantil aos alunos do Ensino Superior, sejam com tablets, com chips, com bolsas, etc. E o que a gente viu na FITEC foi muito pouco. Eu estou no sétimo período, eu tenho colegas que iniciaram comigo, que eram para estar no sétimo período e agora vão começar o quinto, porque não tiveram condições de fazer qualquer tipo de aula remota nesses anos de 2020 e 2021 que nós tivemos. Então, para a gente evitar essa evasão, para a gente valorizar o Ensino Superior, é importante que a gente possa ter um programa mesmo, a gente possa ter ações concretas da FITEC no que a gente tange e fale de assistência estudantil. A gente sabe que a UERJ tem seus duodécimos, que são realidades diferentes, seja administrativas ou financeiras, até do ponto de vista legal, a gente sabe tudo disso. Mas, quando chega no chão da escola, quando chega no chão da universidade, não adianta, não justifica você dizer que a UERJ recebe duodécimos e na FITEC a realidade é outra. Não, porque os problemas são os mesmos. A diferença é que, na UERJ, você tem um caminho e na FITEC a gente não tem. E trago especialmente uma pauta hoje que é central para os alunos do ensino superior, que é a questão da alimentação. A gente sabe que a legislação prevê a alimentação para a educação básica, mas a legislação também não proíbe. Então, é importante que essa Casa de Leis, Flávio, possa ter um projeto autorizativo ou algum tipo de iniciativa para garantir a alimentação para o ensino superior e que a FITEC também caminhe nesse caminho de ceder e conseguir algum tipo de alimentação. Em gestões passadas, nós até chegamos a ter esse debate dentro da FITEC de alimentação, mas, infelizmente, por conta das trocas de gestão, se zera esse debate. Então, talvez, hoje, a pauta principal dos alunos do ensino superior. Hoje, dentro do ISERJ, eu tenho certeza que, se perguntar para qualquer aluno qual seria a questão central hoje de uma pauta de reivindicação dos alunos, seria ter alimentação. A gente, dentro da pedagogia, e já para concluir, a gente tem uma realidade que o aluno praticamente vive em função de concluir a sua graduação. Porque pedagogia, hoje, na matriz atual que nós temos, são quatro estágios, ainda temos alunos que fazem uma matriz anterior, que são oito estágios, então, na prática, o aluno fica de manhã fazendo estágio, a tarde de aula. Muitos alunos não têm o passe livre por não serem cotistas, não têm o passe livre universitário, então ficam de manhã até de noite dentro da instituição de ensino para economizar passagem, e a gente não tem qualquer tipo de assistência de alimentação. Então, para finalizar, deixo esse recado, esse pedido, que hoje é fundamental a gente ter a valorização do ensino superior, a gente quer que os alunos da rede Faietec, em todas as suas unidades, possam ter o mesmo orgulho, que eu sei que um aluno da UERJ, da UFRJ, tem de dizer que faz uma graduação dentro dessa instituição, e que a gente possa construir isso hoje dentro da Faietec. Mas, essa questão da alimentação, hoje, ela é central para a gente garantir a permanência, garantir que o aluno possa completar os seus estudos, especialmente, a gente possa dizer que a Faietec, ela valoriza, sim, os seus alunos que estão cursando ensino superior dentro da rede Faietec. Obrigado, Carlos Eduardo. Eu chamo agora para você a uso da palavra a Magna Costa de Souza, que é mãe de um aluno. Bem-vindo, Magna. Obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. eu venho como representante da Associação de Pais do Instituto de Educação. A nossa pauta em questão levantada hoje, que me fez muita falta na fala, de uma forma geral, aqui é sobre a inclusão. A gente não tem uma política pública efetiva, isso a nível Brasil. Inclusive, tem um projeto de 2018 do deputado Valdeck, se eu não me engano, falando sobre mediação. É nosso. É, então, desculpa. E falar sobre a mediação, porque quando você sai hoje da escola municipal, que vende, vou falar vender no sentido assim, que inclui, que tem um atendimento especializado, e isso na realidade não acontece. A gente tem uma referência a estagiários, que são pessoas que não estão dentro da pedagogia, e que são de vários outros cursos e fazem esse atendimento. Você entra na Faietec, você encontra um outro mundo onde a gente enxerga que a inclusão não está sendo feita. Isso eu falo do Instituto Superior de Educação, que tem um espaço voltado, é um setor de inclusão, que falta material inclusivo. Tem profissionais que se dedicam, tem vontade de ampliar toda uma assistência, mas realmente não temos o professor, que não temos o mediador, porque a figura do mediador não é um profissional, ele não pode ser contratado. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade muito grande dos pais, eu só fui aprender isso agora, que a gente tem a lei que diz que você tem direito ao mediador ou ao apoio escolar. Só que você, independente de ser Faietec ou outra instituição, você não tem como contratar esse profissional. Então, assim, eu acho que vocês, quanto deputados, podem nos ajudar, quanto sociedade, a estar trazendo para que esse profissional realmente possa ser contratado, que o CBO seja feito, seja feita essa legislação. Em relação à Faietec, hoje a gente, quanto pai, está fazendo uma mobilização, está se movimentando e ver que o professor de 40 horas, o professor 1, poderia ser um especialista e está fazendo esse atendimento. Então, apesar de estar em carência na rede, é um apelo dos pais para que esse professor possa realizar a abdocência. Já houve vários pedidos do ISERJ encaminhado à Faietec, ainda sem resposta, inclusive em anos iniciais, a base e ano fundamental, para que seriam 48 profissionais e a gente ainda não tem essa resposta, ainda não tem esses professores. está sendo feita uma mediação com os estagiários, até do nível superior, que o ISERJ, ele é ampliado, justamente por ser um CAP, ter a faculdade ali dentro, mas que não supre as necessidades. A Faietec disponibilizou, através do curso FIC, o agente de apoio escolar, inclusivo, terminando, se eu não me engano, a semana passada, esse curso. Eu gostaria de saber se esses alunos, em algum momento, vão ser chamados ou vai haver alguma convocação, tem a possibilidade de abertura de um processo, justamente para aproveitar essa mão de obra que, de alguma forma, está qualificada, porque, pelo que eu vejo, esses alunos também são professores, a maioria tem professores que fizeram o curso para poder ampliar o seu currículo. e, assim, a educação que eu vejo em referência ao Instituto de Educação, que abrange também a Casa da Criança, é que a gente precisa de uma política pedagógica voltada à inclusão, mais o apoio escolar. A gente tem um problema muito grande na Casa da Criança também em referência à nutrição, porque a gente tem esses alunos incluídos que têm as suas restrições alimentares. Então, a gente não tem, por exemplo, como acontece no município, você ter acesso a um cardápio antecipado. Essa criança que entra com alguma dificuldade de seletividade, ela precisa ser vista de uma forma diferente. Eu não posso manter uma criança na escola e, ah, ela não come, mas ela tem que comer o que é oferecido na escola. Não. Essa criança tem que ser feita uma adaptação junto à nutrição para que ela seja atendida. ela não pode simplesmente parar em um atendimento porque a sua glicose chegou a 48. Isso não pode acontecer. Isso em qualquer situação. Hoje eu falo em referência à Casa da Criança e ao Exército, que são os pontos mais próximos que eu ainda tenho conhecimento. Mas a gente está formando um grupo de pais falando sobre a inclusão justamente para poder ter oportunidade, até que seja uma audiência ou que seja junto à direção da Faietec, para trazer todos os pontos referentes ao que tange à inclusão no sentido assim. O que hoje a Faietec pode estar trazendo para a gente? Esses professores que são especialistas, que não seriam os nossos mediadores, têm condições de ser atendidos, apesar da vacância, de não ter dentro do organograma da instituição, de que forma isso pode estar sendo revisto. É uma das nossas falas. O material inclusivo e de apoio aos profissionais, que não existe, o último que teve foi doação. Eu vejo essa necessidade principalmente lá no Instituto. Enfim, é que a gente realmente levante a situação e discutir o que é inclusão. Não adianta a gente abrir o edital, cumprir uma lei que fala que você pode disponibilizar tantas vagas para esse aluno se a gente não consegue dar o suporte. Então, eu queria ter uma ideia, uma noção do que a Faietec está se propondo nessa luta com a gente, quanto o pai. E que a gente tenha realmente essa construção, essa troca, não só com o Instituto Superior, como junto da Faietec e nas outras unidades também. Muito obrigado. acho que você traz um debate fundamental. Faço a minha autocrítica, não ter falado de acessibilidade, ter falado dos profissionais de apoio, mas não ter falado diretamente das políticas inclusivas. A gente vai fazer uma audiência específica sobre isso, um pouco mais adiante, que a gente está amadurecendo algumas ações, porque tem uma compreensão de que a gente só vai resolver quando tiver incluído nos concursos públicos profissionais para essas funções específicas. esse é o objeto do nosso projeto conjunto, é um projeto autorizativo, porque, na verdade, isso é uma competência que tem partido do Executivo e a gente tem de estar na hora. Os municípios, mal ou bem, estão fazendo e estão chegando no ensino médio, na Faietec, na rede estadual e o buraco está maior. Está maior hoje na rede estadual do que em alguns municípios e a gente tem que garantir a inclusão de fato. Não dá para, então, só me solidarizar. Flávio, eu queria só acrescentar e pedir ao presidente Aranildo quando a rodada voltar para a equipe da Faietec, o presidente e a equipe, seria bom, ainda assim, a gente ter, para efeito de um breve balanço, uma breve síntese, qual é o quadro da inclusão na rede Faietec hoje, em termos de professor, de apoio especializado, sala de recursos multifuncionais, tecnologias assistivas, acessibilidade física, se puder ter um quadro da situação da inclusão hoje na rede Faietec, nos ajudaria. Para vocês anotarem para quando a palavra voltar. E chamo agora para fazer uso da palavra também, representante dos pais, o Júlio Stefano. O microfone chega até você ou precisa do sem fio? Não chega não, chega não. Vai chegar um sem fio agora. Olha o sem fio aí. Bom, primeira... Alô? Está saindo? Está. Primeiramente, boa tarde já, a todos. Cumprimentar os deputados, parabenizar pela iniciativa, agradecer pelo convite de poder estar aqui novamente. e cumprimentar também todo o corpo da Faietec. É muito bom a gente ver as pessoas que respondem e a gente poder conhecer essas pessoas. Então, saúdo a iniciativa de vocês de virem com uma equipe. Isso dá peso e dá relevância para a nossa reunião. E eu queria fazer uma saudação especial também, aproveitando a fala do Mink, do deputado Carlos Mink, sobre os processos de seleção das escolhas das gestões nas unidades escolares e saudar a chapa vitoriosa lá na nossa unidade no ISERJ, que é uma chapa que vem nova. E aí a gente espera que esse refresco possa trazer novas soluções, novas propostas. Então, estamos esperançosos com relação a isso. E aproveitar para perguntar porque, aparentemente, não está regulamentado a posse da nova chapa. Então, já fica aqui também como que será encaminhada essa questão da posse que isso um pouco nos preocupa. isso não ter sido bem explicitado durante o processo. Eu vou falar aqui, dividir minha fala em dois tópicos. Um, eu vou falar de carência profissional, mas vou deixar para depois. E o primeiro tópico é sobre acesso e permanência na escola. Aproveitando o tanto que a gente falou sobre alimentação, essa questão da alimentação bate lá no nosso Instituto de Educação também. Os anos finais já estão sofrendo, por exemplo, a falta do lanche. Os anos iniciais parece que há uma situação de emergencial que está conseguindo resolver, mas a gente também não sabe até quando. E essa questão da alimentação é fundamental só dar a fala do Carlos Eduardo, porque a gente vive num país onde estima-se 50% da população tem problemas com insegurança alimentar. garantir. A gente sabe que não é a função da escola primeira, mas garantir o acesso e a permanência dos estudantes na escola e a alimentação é fundamental para isso. E eu posso falar da minha filha. Minha filha tem chegado em casa com fome. Então, eu acho uma questão importante da gente pensar um aluno que chega à sua casa depois do dia de aula com fome no país que tem essa condição através dos números é o que chega para a gente. E também através da experiência dos colegas, pais e das famílias que sofrem com isso de uma forma mais drástica. Então, a questão da alimentação é fundamental. Mas eu queria também trazer aqui uma questão que não foi tocada e que é uma questão cara especialmente para o Instituto de Educação. E vocês citaram um TAC aqui várias vezes e eu não sei se esse TAC cobre o que eu vou falar. Agora eu vou falar sobre a questão dos uniformes e do material escolar. Tanto uniformes como material escolar no Instituto de Educação ficam atribuídos aos pais e às famílias, mães, pais e famílias. É um custo pesado. Aquele uniforme é bonito, mas é caro. Então, essa é outra questão fundamental para a gente garantir acesso, permanência e uma condição de equidade na educação pública brasileira. Então, essa é uma questão fundamental dos uniformes e do material escolar. Quanto à carência profissional, eu não ia falar muito, quero reforçar a fala da minha colega Magda aqui e citar vocês me perdoem que eu vou citar uma lei, já que o Carlos Mink, deputado da comissão cumpra-se, então existe exigência do cumprimento da lei 12.764-12, artigo 2º, parágrafo único, que fala da garantia de acompanhante especializado para alunos diagnosticados com o TEA, que é o transtorno do espectro autista. e é uma condição que acontece na sala de aula da minha filha, eu sou pai de uma aluna do primeiro ano do ensino fundamental do Instituto de Educação, onde a gente tem quatro alunos de inclusão nessa turma, que tem 16 alunos e uma professora, já que não está sendo garantida a bidocência, que é projeto da escola e não está sendo garantida. poderia, como a Magda falou, entrar em um profissional especializado de inclusão para ajudar. A gente tem uma sala de recursos na escola que é insuficiente, com profissionais insuficientes. Então, a carência é enorme e que coloca a escola numa condição – vou usar a palavra forte aqui, vocês me perdoem – de negligência e de insalubridade até com relação ao atendimento. Por favor, peço para o administrador da sala verificar quem está com o celular Motorola, o AM, que está com o microfone aberto. Por favor, peço que feche o microfone da pessoa identificada como Motorola. Isso, senhor. Está bravo. Coisas da tecnologia. Iago também parece que está aberto. Quem é que está aí? Vocês estão aí vendo a administração da sala? Andrew, você está administrando a sala? Ah, está. Tem que fechar os microfones. de uma situação que está acompanhando. De alguma unidade escolar acompanhando. Pode ser. Está o barulho ambiente. Pode continuar. Obrigado. bom, então, essa é uma questão emergencial, na verdade, porque a gente está falando de uma situação que está real acontecendo, não só na minha sala de aula que atende a minha filha, mas em outras também. Inclusive, porque a gente sabe que, na rede Faietec, há um direcionamento dos alunos de inclusão para o Iserge, numa perspectiva de se transformar o Iserge numa referência, o que a gente que é do Iserge acha muito bom, maravilhoso. A gente quer, mas tem que dar condição de trabalho para acontecer inclusão, porque hoje, desculpa, não tem inclusão, tem depósito. E é por isso que eu falo aqui de negligência e insalubridade. As condições de atendimento das pessoas em situação de inclusão no Iserge. E aí, considero que, na rede Faietec toda, não deve ser muito diferente, são condições emergenciais e que impactam toda a comunidade escolar. E aí, o último ponto que eu trago é sobre a questão da carência de professores, embora vale dizer que a carência profissional não atinge só os professores. A gente entende que as melhores teorias da educação dizem que qualquer pessoa que está dentro da escola trabalhando é um educador. Então, a gente está falando de porteiros, inspetores, seguranças, manutenção e limpeza, secretaria, tudo isso, e há carência de profissionais também, e esses profissionais são essenciais para o bom funcionamento de qualquer unidade escolar. Mas eu vou falar aqui de uma questão mais grave, que eu vou falar de professor de português. nós temos turmas do sétimo ano do ensino fundamental do ISERJ, que até hoje, depois de dois anos de pandemia, não tiveram uma aula de português, deputado Flávio Serafini, deputado Valdeck, senhor Anildo. Como que pode a gente pedir compreensão para uma família cujo filho não teve aula de português até agora diante dessa situação que a gente está vivendo? Então, eu fico muito feliz de ouvir do senhor que não falta dinheiro na rede FaiTech, mas a gente está vendo aqui que falta alimentação, que falta profissional, que falta uniforme material escolar, que falta condição de laboratórios. Então, qual é o problema que a gente tem que resolver aqui se não é um problema de gestão? Então, é muito bom contar com a presença dos senhores. Eu tenho certeza que, se não falta dinheiro, vocês vão dar um jeito de resolver essas urgências que tornam a condição de ensino e de estudo e, portanto, de aprendizagem dentro das unidades da rede FaiTech insustentável, compromete demais. E nós recebemos, no dia de ontem, um e-mail para falar sobre essa questão da falta dos professores de língua portuguesa, assinado aqui pela coordenação dos anos finais do ISERJ, que, no final, o corpo do e-mail apresenta todas as questões burocráticas, foram mandados comunicados institucionais, professor de 40 horas e tal, uma coisa parecida com a questão que vocês trouxeram, chamaram 18, só ficaram 7, não sei o quê. Sobre isso, é uma questão clara. Se você não valoriza o profissional, que profissional vai querer trabalhar com uma condição de salário que é absolutamente indigna, como a gente viu aqui pela fala da professora Sheila, professor Maril, professor Marcos. Então, assim, coloca um salário digno nesse concurso para você ver se não vai lotar de professor querendo trabalhar. Reconhece a qualificação dos profissionais e ver se não vai ter lá um monte de profissional querendo trabalhar na rede Faietec. Eu tenho certeza, porque nós vivemos nesse momento no país uma condição de desemprego que é alarmante, uma condição social das pessoas desesperadas e com fome, como eu já falei aqui. Então, para encerrar a minha fala, eu gostaria que a gente pudesse tentar encaminhar aqui soluções para essas situações emergenciais, porque no e-mail, no final do e-mail que a gente recebeu, diz lá, a Desup, Faietec, nem as coordenações, nem a direção do CAP tem omissão nessa história. Está todo mundo fazendo o melhor que pode, como atestam os comunicados institucionais. Vejam bem, eu entendo que vocês vão ter que fazer um pouco mais do que comunicados institucionais. Fica aí para quem mandou esse e-mail que a gente considerou, inclusive, desrespeitoso com a situação que a gente está vivendo na escola. Então, a gente gostaria muito de ter encaminhamentos urgentes para além de comunicados institucionais. E a gente queria deixar aqui a organização dos pais. A gente, com muita luta, conseguiu instituir nossa associação que a gente pode colaborar como uma solução para a questão da alimentação, dos uniformes, do material escolar, que são fundamentais para a permanência dos estudantes. Cooperativas, a gente tem condição de organizar isso, porque eu duvido se a alimentação estiver na responsabilidade dos pais, vai faltar comida nas escolas. Eu duvido. fico aqui a minha fala, eu agradeço, e me desculpe se eu me exaltei um pouco, mas é que nós vivemos uma situação de emergência dentro da escola. E a gente conta com o apoio de vocês para solucionar e para que, de fato, essa fala de que estamos todos juntos aqui com o mesmo propósito, ela faça sentido para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Chamo para fazer uso da palavra agora o Gabriel Ibrahim do Grêmio do Colégio Bacachá. Boa tarde a todos. Estou dando para ouvir direito? Estamos sim. Agradeço ao deputado e assessorei pelo convite e fazendo menção à fala do deputado Carlos Mink também faço menção à eleição para a gestão da nossa unidade que ocorreu tranquilamente. Agradeço à gestão antiga e saúdo à gestão nova que venceu a eleição por também serem apoiadores e incentivadores das nossas vindas ao Rio e estarem viabilizando que eu esteja aqui e o nosso Grêmio esteja aqui. Uma menção rosa é um amigo, professor Amil, que é o diretor Eduardo, que sempre nos ajuda. A minha fala vai retornar ao primeiro posicionamento do novo presidente. Me apresento, pois ainda não o conhecia, conheci o José Wilson. Sou Gabriel Ibrahim, da Secretaria de Política Estudantil do Grêmio de Bacachá. Acredito pela natureza do cargo do senhor, o senhor realmente tem a caída de paraquedas na presidência da FITEC por ser um cargo de natureza e de indicação política. Porém, o senhor citou que é advogado, tem 32 anos de serviço público e a dificuldade do entendimento, do conhecimento das licitações sobre alimentação, a minha fala vai ser voltada para isso hoje. Eu sei que, realmente, o senhor caiu de paraquedas, porém, a urgência e a necessidade das licitações da alimentação não são um problema, pode ser novo para o senhor, pelo menos dentro da rede FITEC, porém, para o serviço público em geral que o senhor citou ter 32 anos, eu acho que não é um problema novo. Todos sabemos que não é um problema novo e as licitações não são burocracias novas e outros setores públicos recebem o meio de licitação ou fornecimento de alimentação de forma similar à rede de ensino e, mesmo que o senhor tenha 32 dias também, como falou, como gestor, é um problema que é recorrente há anos nas unidades e vem falar não só como estudantes de Bacaxá, mas também por outras unidades com as quais temos contato, como Adolfo Bloch e Ferreira Viana, que estão em carência de alimentação há semanas e é urgente porque, tendo em vista o período que estamos, a maioria das unidades está em período de prova, em período letivo e tem sido comprometido o período integral porque não temos alimentação ou lanche e eu cito até o meu exemplo porque, na minha unidade não tem falta, mas, se faltar lanche, eu precisar voltar para casa no período da tarde, são três horas de locomoção até o meu município e voltar para casa sem lanche, sem alimentação, sem comida é inviável. Inviabiliza o ensino e qualquer aprendizagem dentro das unidades a falta de alimentação e a maioria das unidades passa por um rodízio na semana de provas em que, certos, o primeiro ano, o segundo ano fazem a tarde, outro período faz de manhã e, sem período integral, há uma grande defasagem na nossa educação e na nossa aprendizagem e isso é uma urgência que é recorrente e trago o caso do Adolfo Bloco que está sem lanche há semanas e há meses que tem sido alimentado e abastecido com um caqui para o estudante. Eu acentuo que é também inviável que um estudante passe um período integral lanchando um caqui de manhã e um caqui à tarde e o Ferreira Viana sem lanche há dias e a unidade de Nova Iguaçu, como foi televisionado, tendo que ser solicitada pela gestão a levar quem tinha para poder ter período integral na unidade e fazer isso às provas. É incompreensível que a alimentação tenha que ser de responsabilidade nossa, que temos que trazer quem tinha de casa, também tendo em vista a informação que quem precedeu a minha fala disse de termos 50% da população com problemas referentes à alimentação e é incompreensível que tenhamos que ser responsabilizados pela nossa própria alimentação no sistema de ensino público, a quais temos o direito de fazer parte por termos passado por um processo seletivo, não inferiorizando os outros, mas queremos também dignidade referente aos nossos esforços, às nossas conquistas como estudantes, até porque a FITEC, cito o exemplo da minha unidade, que tem sido referência em aprovação em vestibulares, em pesquisas, em tecnologia, mesmo com falta de verba e desincentivo, temos entregado resultados de excelência e queremos respeito referente a esses resultados e ao nosso comprometimento com o ensino e com a rede FITEC por completo. Bom, e aí trago um questionamento também estrutural que peço até um perdão por ser, de certa forma, incisivo, porque é muito agravante e eu pergunto aos gestores se dentro do trabalho dos senhores ou os superiores ou os gestores de vocês os obriga a entregar resultados e trabalhar como os alunos do Ferreira Viana foram obrigados a estudar com rato morto dentro da sala de aula. Chegaram na manhã para o período letivo e encontraram rato morto dentro das cadeiras e eu queria questionar aos senhores se são essas as condições de ensino que teremos de ser sujeitados e teremos que acatar que o nosso novo colega de sala seja um rato morto. Eu sei que essas questões sanitárias não são questões só dos funcionários da limpeza. Um rato dentro da sala de aula é uma questão sanitária muito mais grave que põe em risco a saúde de diversos alunos sem contar os agravantes estruturais da unidade com salas com maquinário inclusive na minha unidade pesado maquinário antigo sucateado que compromete a estrutura podendo cair o segundo andar piso e pôndo em risco a saúde física dos estudantes e pergunto se dentro do trabalho dos senhores acontece esse tipo de situação em que encontram animais mortos e falta de alimentação porque se os nossos gestores não passam por esses problemas eu acho que é inviável que passemos também. E o meu segundo tópico é mais uma pergunta porque não foi muito bem esclarecido e como o senhor disse da dificuldade e da burocracia com a licitação foi publicado de forma o pregão eletrônico no dia 4 no mês de abril de 2022 uma que estão contratando que estão buscando empresas para que preparem fornecem e distribuam a alimentação para a FITEC para a rede FITEC e aí fica a dúvida e o questionamento de que se é impossível se a gente não é permitido nem guardar a alimentação de um dia para o outro nas unidades como é que receberemos comida pronta? se as unidades já tem problemas estruturais graves como a falta de alimentação e mesmo que não falte verbo como é que 22 ou 23 unidades que são ETEs serão condicionadas para que abasteçam forneçam e esquentem as comidas prontas para os demais alunos são questões que levantamos como o fornecimento dessas comidas será semanal será mensal qual é ter algum órgão alguma fiscalização para que as comidas não cheguem estragadas na nossa unidade é um agravante que se a comida sem estar preparada não chegue nas unidades o que garantirá que a comida pronta chegue e que não há uma nova acusação de sobrepreço como aconteceu e o senhor citou recentemente e fica esse o questionamento e essa é a fala do Grêmio de Bacaxá que representa não só a nossa unidade mas outras unidades que passam por problemas similares iguais aos nossos obrigado Gabriel a gente na Faietec tem tido alguns problemas que tem se prolongado e por isso a gente acaba tendo algumas representações a mais uma comissão de concursados a comissão dos pedagogos da Faietec a gente está chegando já ao final da audiência a gente tem ainda algumas representações que vão participar também pelo vídeo mas eu estou explicando costuma acontecer temos algumas representações por conta de alguns problemas prolongados é o Cláudio Vasconcelos representante dos concursados está aí estou sim deputado vocês me ouvem pode fazer outra palavra eu te pedi um pouco de brevidade objetividade porque a gente já está naquela fase da audiência que ela vai ficando crítica por conta do horário está bom ok vou procurar ser o mais breve possível agradeço o convite bem vindo obrigado só fazendo alguns apontamentos sobre a questão do TAC e a questão dos concursados como já foi mencionado algumas vezes foi feito um TAC em termos de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a Faietec em 2019 para a realização do concurso foi aberto o concurso para 209 vagas e previsto um segundo de 48 vagas perfazendo um total de 257 vagas acordadas mas já naquele momento essa vacância de 257 vagas referia-se apenas às vacâncias surgidas durante a vigência do regime de responsabilidade fiscal não tocava na questão da vacância que já havia antes da instauração do regime de responsabilidade fiscal então na realidade ali em outubro de 2019 a vacância nem era só de 257 vagas mas algo da ordem de 385 servidores já naquele momento então foi realizado o concurso foram feitas as convocações cinco convocações até o momento total de 270 concursados aprovados foram convocados para subir as 209 vagas iniciais e como a representante da Faietec mencionou ainda existem 15 vagas que não foram cobertas muito em função da própria questão que o representante do sindicato mencionou de que não está sendo respeitado uma uma cláusula do edital que mencionava que quando a gente fosse fosse convocado e tomar as posse a gente já receberia de acordo com a titulação e a gente está recebendo de acordo com os convocados estão sendo recebendo de acordo com a graduação e não o mestrado doutorado de especialização enfim então dessas 209 vagas abertas inicialmente isso é em outubro de 2019 a gente pediu um levantamento em outubro de 2021 sobre falecimentos exonerações e aposentadorias via ESIC e a própria Faietec mandou essa relação para a gente que dá um total de 268 pessoas entre falecimentos exonerações e aposentadorias entre outubro de 19 e outubro de 21 de outubro de 21 até maio de 22 com certeza a gente tem mais um vacância superior mais um número de pessoas de desligamentos que ocorreram então se a gente pensar além das 257 vagas que estão acordadas havia anteriormente ao regime de responsabilidade fiscal umas 128 de vagas de outubro de 19 para cá até outubro de 21 268 de outubro de 21 até maio de 22 mais algumas dezenas então a gente percebe que a vacância da Faietec é realmente significativa e o que a gente tem visto é convocação atualmente de temporários representantes da Faietec falaram de convocações e de que convocações recentes em que os convocados não tomaram posse ou por problema de documentação ou por que não quiseram ir para regiões distantes não eram convocações de aprovados no concurso para efetivo mas convocações de temporais essa que é a questão a última convocação de efetivo ocorreu no dia 14 de fevereiro então nós temos três meses que tem nenhuma convocação de aprovados no concurso para efetivos de lá para cá a gente só teve convocação de concursos fatos pré-temporais existem vagas a gente sabe que existem de fato alguns aprovados que tomaram posse se afastaram existem pessoas no cadastro de reserva preocupadas essas vagas e não foram convocadas e ao que parece foram convocados temporários para abrir essas vagas a gente cita eu cito dois exemplos rapidamente o professor da Faietec ambiente saúde e enfermagem 40 horas da região metropolitana que existem vagas que não foram ocupadas e não foram feitas convocações de pessoas que estão no cadastro de reserva e de professores de matemática e suas tecnologias do norte fluminense em geral das três vagas oferecidas dois tomaram posse e desistiram e não foram convocados os membros do cadastro de reserva então essa é uma questão a gente tem também abertura de novas unidades sendo noticiadas no Instagram da Faietec só para citar algumas tem Cabo Frio em 29 de abril e Tatiaia Rio das Ostras em 2 de março e Manguinhos abertas recentemente então novas unidades carecem de funcionários que funcionários estão sendo utilizados para trabalhar nessas unidades então o que a gente tem é que na verdade no concurso de 2019 foram aprovados 1.751 candidatos desses 1.751 270 foram convocados tomaram posse e alguns outros desistiram então a gente tem ainda hoje aprovado no cadastro de reserva 1.481 aprovados no concurso quase 1.500 aprovados no concurso aguardando se eles já terem chamados para tomarem posse ávidos a trabalhar na Faietec a colaborar com a Faietec e não são convocados o que a gente tem visto nos últimos meses são convocações apenas de temporais os representantes da Faietec alegam que são só para vacâncias temporárias mas ao que parece pelas indicações que a gente tem não é exatamente só isso então o que a gente pede é uma clareza efetiva com relação à carência da Faietec um levantamento preciso da carência da Faietec uma previsão de como essa carência vai aumentar nos próximos meses e um acordo um ajuste um acerto com a direção da Faietec um compromisso de que para subir essas vagas seja esgotado o cadastro de reserva que a gente tem 1.751 1.481 funcionários no cadastro de reserva aguardando serem chamados então eu acho que a gente o que a gente está pleiteando é isso existe uma carência uma carência grande que a gente não tem precisão do quanto é mas se a gente contar 128 vagas anteriores ao concurso mais 200 e tantas posteriores ao concurso 268 posteriores ao concurso até outubro do ano passado quer dizer a gente tem mais pelo menos umas 400 vagas da Faietec ou mais aguardando serem preenchidas e nós temos candidatos aprovados no concurso a gente gostaria de que fossem feito um apoio da comissão de educação e ciência e tecnologia fosse feito um levantamento preciso da vacância da Faietec que fosse firmado um compromisso com a direção da Faietec de que fossem convocados até que fosse esgotado o cadastro de reserva do concurso de 2019 eu saliento e como falou o representante dos pais o Júlio a gente não está falando só em nome de professores porque carência de professores da manchete da notícia a gente está falando no cadastro de reserva que tem uma série de funcionários do setor administrativo inspetores de alunos que também estão hábitos para trabalhar e essas vacâncias não dão tanta manchete essas vacâncias não dão tanta visibilidade e são fundamentais no bom andamento de uma educação de uma educação pública de qualidade para uma instituição que é fundamental para um estado de Rio de Janeiro que precisa de mão de obra qualificada é basicamente isso deputado muito obrigado pelo convite mais uma vez e pela ajuda em todo esse processo Boa tarde a todos Muito obrigado Cláudio Gostaria de chamar agora para fazer uso da palavra a Elaine Pereira que é da Comissão de Pedagogos da FAETEC Elaine está aí? Boa tarde Boa tarde Elaine A todas as pessoas presentes Saúde de maneira especial ao deputado Serafim e ao deputado Valdeck e agradeço em nome da Comissão de Professores Especialistas a oportunidade de mais uma vez estar aqui falando nessa casa Eu queria ressaltar a fala inicial do deputado Serafim A gente vem tratando há algum tempo de muitas questões A FAETEC é uma instituição muito grande com uma diversidade de atendimento gigantesca e problemas e desafios igualmente gigantescos e o nosso problema não é novo A gente vem tratando já há bastante tempo de maneira exaustiva e às vezes até estamos um pouco cansados de repetir a mesma ladainha Nós, professores especialistas pedagogos da rede FAETEC queremos ser reconhecidos pela essência do nosso cargo que é de professor a essência pedagógica a essência de magistério do nosso cargo e com o apoio da LERJ a gente conseguiu alguns avanços que infelizmente não vêm sido respeitados estão sendo questionados inclusive a lei 146 enfim e agora saudando aí o nosso novo presidente senhor Anil do Campos a gente vem mais uma vez nessa oportunidade apresentar esse assunto e pedir a sensibilidade do executivo que possa entrar num acordo para fazer cumprir a lei que está em vigor e garantir esse princípio de constitucionalidade que é a isonomia que a gente tem em relação aos demais pedagogos do estado nós somos funcionários do estado do Rio de Janeiro e a gente tem uma diferença de tratativa em relação aos pedagogos professores especialistas da Secretaria de Educação a gente teve queria também aqui ressaltar a portaria 757 que foi iniciativa do então presidente da FAETEC que agora está aí como secretário de Ciência e Tecnologia João Carrilho ele teve uma iniciativa que a gente agradece muito de publicar essa portaria e reconhecer como efetivo exercício do magistério as funções de especialista em educação porém isso não está sendo considerado pela Casa Civil não está sendo considerado pela PGE nos processos que estão ocorrendo de acumulação de matrículas a gente sabe que infelizmente no nosso país não é uma realidade só do Rio de Janeiro mas os profissionais de educação muitas vezes precisam duplicar sua jornada de trabalho para conseguir um salário digno muito foi falado aqui nessa audiência a respeito disso tanto da carência de profissionais na rede quanto das condições de trabalho de salário que nós temos enquanto trabalhadores e como os pedagogos não é diferente nós enquanto professores especialistas que temos alguns funcionários na rede e é o meu caso também temos municípios não estamos podendo regularizar esta acumulação tornar lícita essa acumulação por um entendimento da casa civil de que nosso cargo não é um cargo de magistério a nossa função não é uma função de magistério quando a gente entende que é a essência da nossa função nós somos reconhecidos pela instituição como cargo de magistério agora com essa portaria do então presidente João Carrilho nós já éramos atendidos já éramos já tínhamos esse entendimento no artigo 77 da constituição estadual que prevê a acumulação de dois cargos públicos incluindo a carreira de especialistas em educação e recentemente por iniciativa do deputado Valdeck nós tivemos uma emenda constitucional emenda 78 de 2020 que especifica ainda mais que torna isso ainda mais no âmbito do estado do Rio de Janeiro e nada disso vem sendo respeitado vem sendo respeitado nos processos os colegas continuam tendo a sua acumulação questionada a procuradoria geral recentemente questionou como vice-iniciativa a lei 9.146 que também reforçava esse caráter de magistério da nossa do nosso cargo e a gente continua com colegas sendo ameaçados de perderem a sua matrícula pública respondendo a processos passando por diversas situações de flagrante desrespeito de transtornos que muitas vezes podem ser irreparáveis na nossa carreira e a gente pede a sensibilidade do executivo para que possa efetivamente resolver a nossa situação somos muitos que estão nesta mesma situação e a gente gostaria de contar com o apoio do executivo a gente tem contato com muito apoio da comissão de educação agradecer a Isabel Luciano deputado Flávio Serafini deputado Valdeck também pela ciência e tecnologia que conseguiu inclusive viabilizar essa abertura do então presidente João Carrilho que nos recebeu que entendeu o nosso assunto que tomou providências dentro da sua possibilidade para que isso fosse ajustado mas infelizmente isso ainda não foi efetivado então eu peço aí ao senhor Irani do campus e toda a sua equipe que olhe também com sensibilidade para essa situação ontem o sindicato mobilizou toda a categoria estava aí na LERJ por conta da questão do Vale Alimentação nós estamos pleiteando durante muito tempo os funcionários da FAETEC e aí não só no âmbito dos professores especialistas essa separação quantas vezes nós da FAETEC somos tratados de forma diferente dos demais servidores do estado não consideramos isso justo o que a gente quer é a mesma justiça para todos e que a lei efetivamente seja cumprida seja na questão do Vale Alimentação seja na questão do plano de carreira seja nessa questão da nossa possibilidade de acumulação enquanto professores especialistas que somos não vou me alongar porque é um assunto antigo já do conhecimento de muitos eu só quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês de termos espaço nessa casa e eu saio dessa audiência na esperança de que a gente possa ir buscar junto a nova presidência da FAETEC um espaço de diálogo no executivo do governo do estado do Rio de Janeiro para que a nossa situação seja vista para que o executivo do Rio de Janeiro esteja sensibilizado diante da nossa causa e a gente possa avançar efetivamente nos processos que já estão ocorrendo com companheiros ameaçados de perderem o seu emprego público e haja vista a situação de carência de profissionais isso vai gerar mais um problema para a instituição então que a gente possa contar com vocês na situação muito obrigada muito obrigado Elaine tema importante a gente não quer ver a carência na FAETEC aumentar e nem queremos ver a desestruturação da trajetória profissional desses pedagogos a gente tem agora mais duas falas que eu tenho anotadas se tiver mais alguém assim a gente fala é uma é do professor Maurício do colégio Henrique Laje e a outra da doutora Paola Maurício está aí Cecília do fórum de diretores acho que ela está aqui estou me ouvindo bem acho que também tem o fórum de diretores então Maurício vai lá por favor professor bom dia a todo mundo estou me ouvindo bem sim ouvindo bem perfeitamente ok bem eu sou o professor Maurício estou do comitê de mobilização no Henrique Laje também faço parte do conselho escolar como representante dos professores lá da minha escola bem gostaria aqui vou tentar aqui ser o mais breve possível porque vários pontos já foram abordados mas gostaria de reforçar alguns aqui um deles é que enfrentamos uma pandemia séria e ela acabou demonstrando a fragilidade da Faiatec em relação a como trabalhar com esse ensino remoto passado a fase mais crítica e voltando ao presencial nós ainda temos gargalos muito complicados nós voltamos ao que éramos antes ou seja as escolas da Faiatec não possuem internet com banda larga que possa atender as necessidades desde os trabalhos mais básicos de secretaria até os trabalhos escolares as atividades pedagógicas a internet que é fornecida pela Faiatec é de qualidade muito ruim é praticamente impossível se utilizar tanto que na minha unidade é a direção escolar que paga do próprio bolso a internet para que possa fazer o trabalho da secretaria para que a gente possa tentar realizar alguma atividade com os alunos por outro lado também os computadores já foram mencionados aqui os laboratórios o laboratório de informática eu tenho uma oficina de história com meus alunos que eu soube fazer um trabalho com eles eu não estou podendo utilizar como queria o laboratório de informática porque os computadores não suportam certos programas para edição de vídeo algumas coisas os laboratórios também estão muito complicados na minha unidade de ensino eu levei os alunos do sexto ano para visitar os laboratórios quando chegamos no laboratório de eletrônica foi o primeiro que visitamos nós vimos que a situação está muito complicada é reconhecido pelos próprios profissionais que trabalham lá de que eles estão muito aquém do que eu deveria ter para capacitar os alunos para o mercado e o deputado Flávio aqui citou no início a questão da acessibilidade citou o exemplo da do Flote de outras instituições mas no Henrique Laje a questão da acessibilidade é muito crítica também nós temos por exemplo um elevador que é um prédio que tem três andares e o elevador está sem manutenção parado há anos há muitos anos eu entrei na unidade em 2014 nunca havia que levar o funcionário o laboratório que eu levei os alunos neste ano eu tive que mandar eles tomarem cuidado quando querem escadas porque mesmo os alunos que ali não tinha nenhum aluno deficiente físico eles tinham que ter cuidado com as sugestões de escadas que não tinha nenhum corrimão escadas estreitas que é o acesso onde os alunos vão estar praticando o curso então uma pessoa com dificuldade motora ela não vai conseguir ela não acessa a mesma coisa em relação ao prédio principal para a sala de multimídia que fica no último andar é impossível muitas salas de aula também então a lei de acessibilidade não está sendo cumprida na unidade Henrique Laje também existem muitas salas importantes muitos locais laboratórios salas de multimídia salas de aulas em que os alunos em que alunos e profissionais ou quem mais estiver na unidade não vai poder frequentar bem um outro ponto também importante que foi levantado o chefe do que foi consequente que realmente sem o passe livre é importante que essa lei seja colocada em vigor que a FETEC seja como intermedia a isso porque sem o passe livre tem a garantia da alimentação para alunos que muitos deles são alunos trabalhadores e que tem dificuldade de estar frequentando o curso sem isso muitos cursos correm o risco de não ter continuidade mais porque a evasão é realmente muito grande e para completar uma delas de respeito aos servidores aos funcionários aos servidores públicos realmente fica muito complicado para a FETEC e a vacância tende a aumentar porque se a gente pega a FETEC que é uma rede técnica tem muitos cursos por exemplo técnicos que quem dá aula é arquiteto engenheiro pessoas que já estão no mercado de trabalho e que oferecem rendimentos muito mais interessante então se a gente tem na FETEC como foi mencionado aqui também onde a carreira inicial é abaixo do quiso nacional fica muito complicado na FETEC resolver essa questão de vacância se não tiver uma valorização de servidores públicos não tem como nós termos a única instituição de toda a Secretaria de Ciência e Tecnologia que não possui auxílio alimentação então nós precisamos rever certas coisas a valorização a garantia da auxílio alimentação nós precisamos também discutir a questão da dedicação exclusiva na FETEC que é muito importante e a possibilidade de migração de 20 horas para 40 horas como forma de pensarmos minimizar o problema da carência de vagas na instituição e por fim só para terminar foi colocado pelo novo presidente da FETEC Paulo Saldo aqui desejo toda a sorte e falar que podem contar com nós como servidores no apoio na luta para superar os desafios mas ele colocou que não conhece a instituição isso é um problema sério por quê? porque a FETEC ela tem um rodízio muito grande entre os presidentes eu não conheço nenhuma instituição com rodízio tão grande nós estamos em uma audiência pública tratando com um ator que não é o mesmo que estava em outras audiências anteriores então isso é muito complicado então seria importante que a FETEC fosse tratada como instituição de estado e não como instituição política não como instituição que muda de acordo com os ventos e aí não é uma crítica específica a nenhum presidente da FETEC nem os anteriores não é o atual não é isso é uma crítica forma que a instituição está organizada nós sabemos aí que temos aí o apoio dos deputados Valdeque Carneiro do Flávio Serafini em relação a projetos que visam garantir uma instituição com democracia na rede que garante uma previsibilidade da sua continuidade de gestão e seria importante também que a comunidade escolar aqui presente o Grêmio Estudantil de Bacaxá as associações de pais de sindicatos e tudo mais seria importante que a gente retomasse a luta as pessoas que estão nos ouvindo que a gente retomasse a mobilização e a luta para a democratização para a democracia na rede FETEC para que a gente consiga aí sim ter uma instituição de Estado e não uma instituição de governo para que possamos avançar com políticas claras e melhorias da rede então era isso que eu tinha basicamente para falar agradeço aí o convite das comissões e um bom dia com a Vitória Obrigado Sr. Maurício Doutora Paola continua na sala conosco ou não? Continuo sim Boa tarde obrigado pela presença Muito obrigada Bem, meu nome é Paola Gradinho sou defensora pública e atualmente estou na coordenação da CDDICA que é a coordenadoria de defesa dos direitos da criança e do adolescente Pelo que eu pude constatar aqui muitas das questões das questões colocadas são questões bastante antigas nós temos inclusive uma ação civil pública de 2016 que trata de parte desses temas principalmente da questão da alimentação da questão da limpeza essa ação inclusive deu origem a um termo de ajustamento de conduta do qual a LERJ participou gostaria de colocar que essa ação civil pública ela está em curso ainda recentemente muitas das questões aqui colocadas hoje não chegaram demandas para a defensoria demandas recentes salvo em relação a contratação de profissionais e nós inclusive oficiamos a FITEC por diversas vezes nós não obtivemos resposta estamos preparando uma está praticamente finalizada uma recomendação sobre esse tema que seria importante a gente poder entregar em uma reunião com o setor responsável da FITEC durante a pandemia essa dificuldade também de obter informações da FITEC ela sempre existiu nós não conseguimos obter informações o que nos fez inclusive ajuizar uma ação civil pública como uma medida cautelar para a obtenção dessas informações então acho que é importante deixar aqui claro que a defensoria precisa dessas informações a gente tem a gente que acompanha o direito à educação de perto principalmente na coordenadoria de defesa dos direitos da criança e do adolescente e isso tem sido uma dificuldade para o nosso trabalho gostaria de colocar estou falando bastante rápido acabei esquecendo de cumprimentar todos gostaria de cumprimentar todos na figura do deputado Flávio Serafini e Valdário Carneiro desculpem esqueci também gostaria da minha fala de destacar a importância do ensino técnico como foi dito aqui acho que a maioria dos países desenvolvidos eles investem muito no ensino técnico e eu acho que a gente precisa a gente precisa caminhar nesse sentido para o desenvolvimento do nosso país e em relação então às questões colocadas eu queria resumir que são questões já antigas temos uma ação civil pública de 2016 que envolve esse tema temos recentemente uma medida cautelar para conseguir obter informações da FITEC isso é muito complicado porque a gente tem que ajuizar uma ação para obter informações é algo que atrapalha a solução das questões então gostaria se possível que os nossos ofícios que foram encaminhados sejam respondidos e eu vou finalizar deputado Flávio deputado Valdeg colocando a Defensoria Pública à disposição para solucionar todas as questões aqui postas e na certeza de que precisamos evoluir para garantir o direito à educação o direito fundamental que não pode de forma alguma ser negligenciado Obrigado doutora Paola Bom essas foram as confirmações que eu tive dos convites que a gente fez eu não sei se a Cecília Ribeiro do Fórum de Diretores está presente porque a gente não conseguiu aqui a presença Cecília está aí? Ou a Ana Luiz Diniz Ana Luíza Diniz Está aí? Ah Cecília está presente Obrigado senhora Cecília pela presença Tudo bom? Bom dia boa tarde eu e a Ana Luiz estamos aqui representando o Fórum dos Diretores cumprimento o deputado Flávio Serafim deputado Valdeck todas as autoridades aqui presentes pelo trabalho muitas coisas já foram ditas a respeito das dificuldades da unidade das unidades dificuldades da Faietec então a gente quer ratificar algumas coisas enquanto gestores a gente tem algumas questões que não foram colocadas aí de pronto que são muito importantes para a gente que atingem diretamente o dia a dia da unidade entre elas a questão dos terceirizados é um problema recorrente nas unidades a falta dos terceirizados mesmo com os contratos das empresas ativos então a gente tem em muitas unidades o quadro de terceirizados incompleto e por exemplo com relação a SG auxiliares de cozinha a empresa ela está contratada desde o ano passado então para a gente é duvidoso porque ainda não conseguiram completar esse tipo de quadro que são quadros que não exigem uma qualificação profissional específica como a SG como auxiliar de cozinha e ainda assim nós temos dificuldade com relação a esses profissionais dentro da unidade estamos tendo problema também com vigia as unidades ainda não estão com o quadro completo desses terceirizados a empresa está contratada desde fevereiro e nós estamos em maio ainda com falta de vigias vou dar o exemplo da minha unidade da ETE Bacaxá que nós temos aqui uma necessidade de no mínimo seis vigias e atualmente só estamos com três vigias então isso impacta na segurança das unidades no dia a dia no cotidiano das unidades por quê? porque essa falta de funcionários faz com que a gente tenha que remanejar os funcionários que a gente tem para funções que não necessariamente são as que eles são contratados isso até legalmente é problemático e atrapalha o cotidiano outra questão importante que eu gostei até quando o presidente Iranildo tratou é com relação é com relação a necessidade sim de atualização da legislação da verba CIDES que ele tratou ali que os diretores muitas vezes eles têm medo de utilizar os recursos da unidade e isso é fato nós somos profissionais concursados nós temos valor pelo nosso trabalho e é muito difícil você pegar uma lei que é de 2004 e atualizar ela para as necessidades de 2022 uma lei que é ampla que tem muitas brechas que pode ser interpretada de várias formas que podem beneficiar o gestor que estiver mas também pode deixar o gestor em uma situação jurídica muito complicada então nós eu sou gestora que entrei em 2018 e em 2018 com o presidente da época e com todos os presidentes que já entraram a nossa reivindicação de sempre foi uma atualização dessa legislação para ela se tornar mais moderna e melhor de ser utilizada pelos gestores além disso e aí falando sobre sobre nossa internet vocês estão me ouvindo? Perfeitamente Ah porque a minha internet deu uma desestabilizada aqui sobre a nossa função o quadro de carreira dos gestores no que tange as gratificações ele é muito defasado né atualmente a equipe gestora conta com quatro integrantes diretor gestor coordenador técnico coordenador pedagógico porém somente o gestor recebe gratificação isso fica muito difícil você coordenar uma equipe que não tem o reconhecimento salarial dentro do cargo que exerce então isso é uma dificuldade recorrente isso desvaloriza a gestão escolar que tem em suas mãos uma responsabilidade muito grande já foi tratado aí com relação ao subsequente a questão de alimentação e transporte ela é altamente necessária porque a gente vê um esvaziamento das escolas por conta da falta de alimentação e falta de transporte dos alunos e quando a gente fala em desenvolvimento social quando a gente fala em desenvolvimento econômico a gente está falando de qualificação profissional de entrada no mercado de trabalho de qualificação profissional e qual é o subsídio que o Estado dá para qualificar profissionalmente as pessoas para entrar no mercado de trabalho e devolver para o Estado desenvolvimento econômico social e esse o subsídio alimentação e transporte ultimamente a gente vem escutando isso muito nos jornais falando sobre subsídio às empresas subsídio às indústrias subsídio aos bancos e agora a gente está falando subsídio aos trabalhadores que estão se qualificando que estão buscando qualificação profissional e que subsídio é esse alimentação e transporte a gente vem de de longa data escutando a respeito da da legalização do transporte para os estudantes do subsequente né da organização da alimentação para esses estudantes subsequente ensino superior mas isso fica parado nas mesas né da casa civil da assembleia a gente não sabe por que que não se caminha com algo tão urgente né tão importante para o desenvolvimento econômico e social do estado assim como essa atualização que eu falei anteriormente da verba CITS a gente utiliza cheque a gente está em 2022 e utiliza cheque para pagamento das das despesas da escola muitas empresas já não aceitam cheque a gente tem dificuldade em fazer em em descobrir empresas que queiram atuar com as escolas da rede porque elas simplesmente não aceitam cheque né então são coisas que já já podiam ter sido passadas para frente assim como a questão dos terceirizados a empresa já está contratada porque qual é a demora qual a razão de demorar cinco meses para contratar um OSG para completar o cargo dentro das escolas de contratar vigia né a gente escutou muito falar aí da dificuldade em se contratar professores porque muitas vezes eles não querem entrar por causa do salário né mas a gente está vendo isso não é só com com professor não é com profissional sem qualificação que é o ESG que é o vigia que é o jardineiro porque essa demora né então fica aí são essas as manifestações que são recorrentes dentro da da equipe do fórum dos diretores dentro dos dentro do fórum da necessidade urgente de regularizar esses quadros regularizar o quadro de pedagógico também não só de professores mas orientação supervisão o quadro está incompleto nas unidades isso dificulta muito a continuidade do trabalho fico por aqui obrigado Cecília Ana vai complementar fala do fórum de diretores não 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 dessa vez não Flávio a hora já está adiantada a gente agradece obrigado pela presença bom isso então a gente tem aqui todas as pessoas que a gente confirmou que estavam na sala que estão aqui presentes conosco já falaram tem mais alguém que a gente não pegou isso concluímos diretora Sandra Santos essa representante de pais alunos eu gostaria só mais a diretora Sandra por favor obrigado pela presença a gente ainda está aqui na formato híbrido diretora Sandra do ISERJ com a palavra bom dia a todos é um prazer estar aqui presente obrigado pela presença eu gostaria de falar sobre a questão primeiro da valorização da rede PaiTec é uma rede de fundamental importância para todos nós por conta da educação profissional da rede PaiTec nós temos a interiorização do ensino superior então antes de qualquer descuido de comparar a rede PaiTec com o ensino superior antigo das universidades é fundamental a gente valorizar a educação profissional da rede PaiTec da forma instituinte que ela está ela tem 25 anos esse ano nós estamos comemorando 25 anos da rede PaiTec e isso é muito importante é uma política pública exitosa e todos nós que somos PaiTec temos que aplaudir essa política pública uma outra questão que eu queria pontuar é o concurso para professores um da educação infantil e dos anos iniciais de forma muito específica eu queria recortar essa questão porque é um recorte do colégio de aplicação do ISERJ e do ISEPAM exatamente porque nós formamos professores nessa perspectiva vislando o espaço de formação de professores junto às crianças é o mesmo espaço público gratuito e laico que é um desenho anisiano de Anísio Teixeira e então a gente precisa do concurso para esses professores a questão da inclusão eu quero lembrar que nós fomos pioneiros junto com o projeto da professora Malvina Tutma e das suas técnicas como a professora Sônia Santos que é a deliberação 355 então nosso setor de inclusão existe desde 2009 nós não podemos jogar a história no lixo e só reclamar as dificuldades existem mas o ISERJ vem de uma forma pioneira trabalhando com o setor de inclusão e há muitos anos nós estamos agora tentando retomar a abduacência e finalmente nós queremos também deixar claro que o processo de eleição nós já passamos por seis eleições agora estamos na sétima o nosso processo de eleição agora foi conturbado nós tivemos várias dificuldades urna aberta sem lacre se deslocando na escola e com isso nós tivemos manifestações já encaminhadas para as devidas autoridades isso é importante que fique registrado todas essas questões são colocadas e encaminhadas e que a gente quer muito que tanto a comissão de educação quanto a comissão de ciência e tecnologia possam garantir que os pais se coloquem não sempre a mesmo pai mas que a diversidade dos pais a diversidade de alunos possa chegar ao direito de vez e de bônus muito obrigado obrigado professora Sandra importante que a presença de toda a comunidade do exército que a gente teve uma série de pautas específicas que nos foram trazidas os institutos de educação tem esse papel a gente também tinha convidado a Tatiana da Silva Alecrim acho que ela não conseguiu participar Tatiana também ah tá sim boa tarde Tatiana então bem vinda nossa última inscrita peço aí objetividade a gente fazer aqui os encaminhamentos obrigado pela presença Tatiana presidente da associação de pais e responsáveis de alunos do exército Tatiana tá aí boa tarde boa tarde boa tarde a presidente Tatiana não pôde comparecer eu sou Rodrigo Randa diretor financeiro da associação de pais então Rodrigo vamos lá por favor vou tentar ser o mais rápido possível aqui para não atrapalhar por conta do andar da hora aí quero muito agradecer a comissão tá pelo empenho em ajudar a Firetec de forma geral para a gente poder transformar e voltar a ser a Firetec referência aqui no dia no Rio de Janeiro assim eu sou pai aqui do Exerge né associação de pais Cap Exerge queria agradecer inclusive a presença da Magda que é uma diretora que está representando aí na mesa junto com vocês e eu estou aqui para esclarecer duas questões uma que alguns pais me ligaram e pediram que eles entrassem na reunião para deixar claro que o senhor Júlio não representa os pais aqui do Exerge tá isso é só para esclarecer para não haver uma confusão com a associação de pais que hoje é registrada e legítima Rodrigo só para esclarecer o senhor Júlio é um pai né então ele está aqui como um pai representa uma comissão ou seja representa uma associação de pais a gente na Faietec tem esse problema às vezes com algumas entidades com representação de alguns segmentos então vocês são muito bem-vindos né a associação é muito bem-vinda mas a gente sabe que tem essa pluralidade aí e a gente tenta abarcar e respeitar tá bom? representa a si mesmo e seus filhos a associação de pais ela foi votada aqui em representação dos pais até que os pais entraram em contato para que a gente pudesse deixar isso claro e queria reforçar a fala da diretora Sandra em que a gente foi ontem numa reunião na presidência da Faietec na presidência do senhor João formalizar a denúncia com relação a essa eleição que aconteceu agora ou consulta como é conhecido também né por conta de não respeitar os prazos legais as urnas foram violadas a maneira que foi feita a bagunça que se ocorreu um processo tão importante não estava de acordo entendeu? então isso é só para formalizar e registrar e agradeço a participação e mais uma vez aos executados presentes as autoridades pelo empenho e pelo esforço para a gente tentar melhorar o ensino das nossas crianças obrigado boa tarde obrigado bom o Eduardo Tacto estudante está aqui querendo fazer uma fala sobre o processo eleitoral Eduardo na verdade isso não é o objetivo aqui da nossa audiência então vou te conceder um minuto por favor maior brevidade possível não agradeço fala bem rapidamente eu acho que é importante quando a gente traz um ponto tão grave para uma audiência aqui na LERJ eu acho que a gente tem que ter dois lados então respeito a posição foi colocada pela diretora Sandra pela associação de paz mas a gente publicamente refuta essas questões o exército ele viveu um processo muito democrático e se expressou nas urnas com a vitória de uma chapa que era oposição à diretora Sandra mas dizer que urnas transitaram sem lacre isso não existiu tivemos um membro da comissão eleitoral que para melhorar o andamento da votação no turno da noite levou a urna do teatro para o segundo andar que depois por acordo entre as chapas voltou para o local de origem então assim vir para uma audiência pública e dizer que aconteceu isso ou aquilo é desrespeitar um processo legítimo democrático com ampla participação de alunos pais e responsáveis e a gente defende o processo democrático e foi isso que aconteceu dentro do Instituto de Educação agradecemos e sabemos da história da professora Sandra que a gente tem que reconhecer ao longo dos seus 15 anos dentro do exército que fez com muita dedicação mas hoje a gente tem uma nova direção eleita no Instituto de Educação que a gente vai defender respeita e vamos lutar para que o que foi votado nas urnas seja garantido que foi o processo democrático dentro do Instituto de Educação Ok, obrigado Bom, agora a gente vai repassar a palavra aqui para os representantes da FITEC presidente Araniel do Campos Presidente a gente tem uma série de questões para tratar eu queria tirar algumas dúvidas antes se fosse possível que eu acho que são importantes uma com relação ao tema dos professores que a Sandra acabou de trazer ao final hoje a FITEC está impedida de fazer concurso tem no quadro de concursados essa especificidade ou não tem esse é um tema importante que diz respeito a formação de professores que cumpre um papel central para o conjunto do Estado dois com relação a essa mudança na verba CIRIS já tem algum projeto que esteja sendo discutido ou é só uma avaliação de que precisa mudar e acho que o professor o presidente Araniel pode responder mais diretamente isso já foi tema de uma audiência nossa anterior a presidência da FITEC tinha ficado de apresentar uma proposta de mudança e a gente não chegou a ter acesso se essa proposta chegou a se fazer o deputado Valdé eu queria também fazer bem topicamente primeiro já tinha levantado uma questão durante o debate aqui sobre a pauta da inclusão se pudesse ter alguns elementos mais precisos sobre a situação atual quais são os principais desafios enfim esse é um aspecto também o presidente Araniel logo no início da sua intervenção mencionou o problema inclusive a repercussão midiática do problema mas efetivamente qual é a situação hoje presidente a respeito da alimentação quando há uma previsão de normalização do processo de fornecimento de merenda seria importante a gente ter uma posição concreta sobre isso ao mesmo tempo repisar um aspecto que está ligado à alimentação embora seja um tema distinto mas ambos são muito importantes para a permanência dos estudantes se a FITEC se a presença da FITEC pode atuar junto à Casa Civil através da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação sobre a questão do passe livre para os estudantes dos cursos técnicos subsequentes isso já é uma lei em vigor no estado do Rio de Janeiro é muito importante nós sabemos esse não é um problema da FITEC nem do estado do Rio de Janeiro até às vezes cito o Drummond que falava que as leis não bastam que os lírios não nascem das leis às vezes tem a lei e a lei não acontece então é muito importante que a FITEC se coloque porque a FITEC é uma das entidades interessadas diretamente interessadas não queria saber se a presidência da FITEC poderia fazer gestões junto ao secretário da área para que por sua vez pudesse acionar a Casa Civil porque essa é uma matéria vencida na LERJ foi muito lutada a Iranilda ainda pegou esse tema na legislatura passada e atuou e votou inclusive favoravelmente depois a lei foi questionada tinha que aprovar uma nova lei enfim então esse é um ponto que eu quero levantar uma questão que eu não entendi bem mas me parece muito relevante trazida pela diretora Cecília diz respeito à questão de fornecimento de mão de obra por parte das empresas terceirizadas porque nós estamos falando de outra coisa que não é servidor público concursado então assim se os contratos estão em vigência não há nenhuma razão salvo engano de minha parte não há nenhuma razão para que as empresas forneçam o número necessário de profissionais sobretudo os que foram mencionados cuja qualificação acadêmica não é de alto nível ao contrário é mais elementar auxiliar de serviços gerais auxiliar de coisa então o que está faltando para que as empresas contratadas cumpram a sua parte no contrato que é fornecer integralmente a mão de obra contratada queria também o Iranildo falou aqui uma frase de efeito que foi citada várias vezes que não há problema de dinheiro na Faietec então assim nesse sentido nós sabemos que tem certas despesas que sofrem constrangimento por parte do regime de recuperação fiscal sobretudo aquelas que se referem mais diretamente a pessoal a pessoal permanente e é muito importante já desde agora e eu lamento que alguns itens não tenham entrado o Flávio já mencionou quero repisar desde agora já haja uma preparação para o momento em que o Rio de Janeiro fizer a revisão do seu plano de recuperação fiscal nesse sentido a questão das vacâncias esse concurso que a professora Sandra Santos mencionou é um tema antigo o Iranildo porque o Isérgio e o Isepan são colégios tem colégios de aplicação precisam de professores de educação infantil e de ensino fundamental do primeiro segmento então assim esse aspecto mas a questão a questão dos terceirizados é outra coisa então eu queria falar sobre esse planejamento do novo do novo do novo plano da revisão do plano e por último por último mencionar a questão das despedas que podem ser feitas e é isso esse é o gancho e que não tem constrangimento por parte do regime de recuperação fiscal por exemplo as obras de infraestrutura nas escolas então se nós temos disponibilidade financeira que bom boa notícia presidente o que a gente está planejando fazer para enfrentar os problemas de infraestrutura nas escolas da rede Fitec que não podem ser enfrentados com as limitações da verba CID então seria importante a gente saber tem coisas que a gente sabe que sofrem limitações do regime eu represento a Assembleia junto com o Luiz Paulo na comissão de supervisão do regime aqui da Assembleia conheço um pouco a pauta mas assim acho que não sofrem constrangimento se há disponibilidade financeira qual o planejamento para enfrentá-los é isso Obrigado Beatriz Greco vai iniciar a resposta sobre o concurso vou falar sobre o concurso nós realmente não temos no nosso banco e não foi concursado para esse concurso de 2019 o cargo de professor um anos iniciais o que a professora Sandra Santos citou nós temos diante do nosso quantitativo de vagas 209 foi distribuído pelos maiores problemas da fundação de acordo com a determinação da área pedagógica para esses professores é a informação que o Cláudio Vasconcelos passou ela é verdadeira sim a gente tinha uma vacância desde 2015 o regime de recuperação fiscal decidiu que a gente só podia considerar vacâncias a partir de setembro de 2017 em outubro de 2017 nós fizemos o concurso e a gente fez mais ou menos um cálculo aqui no começo da reunião e a gente fez em torno de 300 vacâncias que a gente ainda tem foi o cálculo mais ou menos que ele encontrou era 269 ele acredita que sejam 400 e a gente fez em torno de 300 existe realmente só que a gente não tem a possibilidade de aumentar o número de vagas desse concurso e nem a possibilidade da feitura de um novo concurso diante do regime de recuperação fiscal temos só mesmo diante do TAC a possibilidade de aumento de 48 vagas que foi o que a gente já fez a solicitação no processo do concurso então esse de anos iniciais a gente realmente não tem no banco do concurso 2019 teria que fazer um novo concurso a gente tem o professor 1 de pedagogia que é o professor que também trabalha no ISEPAM e no ISERJ mas para a parte técnica para o ensino técnico e não para a parte de anos iniciais e ensino fundamental do primeiro segmento sobre o chamamento dos 15 vou só adiantar aqui a fala em relação ao que o Claudio passou o candidato a gente realmente tem as 15 vagas a última convocação foi em fevereiro nós já temos a prorrogação do concurso até maio do ano que vem e a nossa intenção é que a gente faça agora uma convocação para junho ou no máximo julho desses 15 candidatos porque que a gente demorou para fazer e eu entendo isso assim que a gente terminou o concurso que veio o regime de recuperação fiscal a gente teve um decreto 47117 se não me engano que bloqueou todos os cargos tanto da Seduc quanto da Faetec e aí a gente eu fico numa queda de braço com o Felipe Pires da CEPLAG para ele liberar os cargos e a gente essas vacâncias que foram acontecendo eu fui cobrindo apesar desse nosso bloqueio das vagas até 2019 e aí já abarcou tudo então assim nós não realmente não temos banco para convocação desse cargo que a professora Sandra Santos falou para as demais carências a avaliação de vocês é que com esse concurso daria para sanar se pudesse fazer as convocações a gente vai continuar com mais carência porque a gente tem em torno de 300 além de vacância e carência que são coisas diferentes mas essas 48 a gente tem no banco 48 cargos importantes para cobrir essa vacância eu entendi tem um debate que está sendo feito que a gente tem um choque de legislações e que a gente entende que prevalece a constituição que garante o direito à educação um aluno de sétimo ano que está sem professor de matemática ele tem um direito constitucional sendo violado que está acima do próprio regime de recuperação fiscal isso está sendo tratado com o Ministério Público com a Casa Civil também no âmbito de outra por exemplo da Seduc que tem problema similar vocês têm no banco de concursados profissionais aprovados para sanar essas carências o que vocês não podem é convocar sim a gente tem um limite de cargo de vagas a exceção então do professor 1 que não está no concurso no geral a avaliação de vocês é que com o que tem aprovado daria para sanar as carências nós não temos todos os cargos de carência nós temos alguns cargos onde a gente já convocou todos os candidatos e diante do reduzido número de 209 vagas a gente não conseguiu concursar para todas as disciplinas que a gente precisa mas Beatriz me permita uma ponderação independentemente dessa interpretação da legislação que tem incidência sobre o tema mas assim se você faz um concurso público no edital constam as vagas correspondentes a cada cargo submetido ao certame o órgão pode chamar acima daquelas vagas não porque eles não tem alguns cargos é que tem alguns cargos que a gente não tem mais candidato ah não tem mais candidato ah desculpe isso ah perfeito perfeito e no caso do professor 1 não teria como transitoriamente fazer um processo seletivo simplificado selecionar por tempo determinado então foi o que eu falei na minha primeira fala nós temos dois processos seletivos em andamento o de concurso que cobre essas vacâncias nós temos esse número restrito e nós temos o contrato temporário que tem um número maior mas que a gente também não pode chegar nesse limite porque a gente só pode contratar fazer a contratação por esse processo seletivo para as carências esporádicas e não para as vacâncias só para quem tiver de licença prêmio licença médica infelizmente o Ministério Público que é o autor da ação que desdobrou no TAC acabou que não pôde participar dessa audiência pública vamos chamar uma reunião com o Ministério Público com vocês para ver se a gente consegue ter um entendimento comum porque evidentemente a FETEC não pode ficar congelada ela não pode nem convocar concursado e nem chamar contratado isso não pode prevalecer deixa eu só esclarecer mais uma situação rapidinho José nós estamos convocando os professores um ano iniciais do contrato temporário porque a carência é muito grande era um problema muito grande também então a gente se eu não me engano já foram 14 professores de anos iniciais e educação para o Izerge eu acho que foram 14 se não me engano chegaram 16 o professor 1 no âmbito da FETEC ele está no quadro suplementar? não está no quadro permanente? permanente então assim a gente encaminhou para o Izerge 14 ou 16 14 ou 16 eu posso precisar esse número e passar para os senhores depois professores de anos iniciais e educação infantil só não temos esse cargo no concurso mas na contratação temporária nós temos e as convocações foram feitas e a gente conseguiu cobrir só a casa da criança que está faltando duas pessoas que ainda vou convocar para amanhã só dar uma fala desculpa um minuto por favor um minutinho no caso esses professores contratados foi porque a gente não tinha professor nos anos iniciais como acabou o contrato e não houve essa seleção anteriormente e assim regente né não tem regente acabou os contratos temporários anteriores e aí demorou para sair o edital a gente ficou com as 14 turmas sem professor tanto que uma das turmas foi deve ter um mês e meio até abril não tinha turma entendeu não tinha professor obrigado Magda quando foi o último concurso para professor 1 concurso efetivo é 2019 ah para professor 1 em 2019 teve professor 1 não é que concurso ou contrato concurso público é 2019 então nesse o último concurso é professor 1 teve concurso de anos iniciais esse específico de anos iniciais nós não temos esse não tivemos 2019 você sabe qual foi o último 2010 2010 nossa mãe é muito tempo é exatamente professor 1 é o cargo nós tivemos concurso os anos iniciais educação infantil pedagogia matemática física são as disciplinas que direcionam na área pedagógica obrigado eu queria insistir com a diretora de RH assim a direção de RH da Fai Tech tem uma posição tem uma compreensão sobre a questão da progressão por titulação dos servidores de nível elementar a gente fez reunião com o Luciano e com a Isabela né e com uma equipe foi apresentado pra gente um quadro pra de verticalização né certo desde o agente administrativo até o cargo de nível elementar foi passado pro RH eu até fui ver o processo eu já busquei realmente na presidência com uma resposta do nosso CPADF que é a nossa comissão de avaliação e desempenho a gente tem que fazer pra que esse processo ande um impacto orçamentário pra isso eu sentei com o pessoal na gestão do João Carrilho pra gente fazer uma análise do impacto orçamentário porque a gente não tem a informação de qual é o nível de escolaridade das pessoas que hoje estão nesses cargos que não tem a verticalização então a gente tem que fazer uma análise de todas essas pessoas pra poder fazer o impacto orçamentário dessa alteração a gente ainda não tem isso pronto sim, mas a direção de RH do órgão acha que a demanda é justa a demanda é justa a demanda é justa houve uma alteração na época da lei da lei 6720 do plano de cargos e salários que pra que não tivesse a verticalização foi a demanda original do plano de carreira na época inclusive na época inclusive o Robson era chefe do RH eu era assessora do Robson no RH a gente participou com afinco em relação a essa lei 6720 e existiam as quatro linhas a verticalização pra todos os cargos num determinado momento não se colocaram as quatro linhas mas colocou até o nível 16 pra quem não tivesse as quatro linhas o agente administrativo que é o meu cargo tem duas linhas e ficou no nível 12 quer dizer a gente perdeu embaixo perdeu os quatro níveis também então tem uma diferença entre as funções tem e a princípio a FITEC quando fez o esquema da lei ela colocou os quatro níveis pra todo mundo a gente inclusive tem a proposta da FITEC foi pra que todo mundo recebesse uma última questão pra você que é mais específica é com relação ao enquadramento dos profissionais que entram sobre a questão da titulação porque antes era praticado ainda no estágio probatório agora pelo que eu entendi não está sendo mais a lei 6720 que trouxe essa verticalização ela foi regulamentada por uma teve uma resolução sect FITEC CEPLAG e uma portaria da FITEC que regulamentam que a pessoa continue num nível de tanto de linha quanto de coluna pra que durante dois anos pra que tenha direito a progressão funcional e o impacto orçamentário do concurso ele é feito com base no primeiro nível então quando se faz a análise do impacto orçamentário de um concurso a gente não analisa que a pessoa entre com o mestrado a gente analisa 209 são acho que foram 110 professores de 40 horas a gente analisou o impacto orçamentário com valor de 3 mil reais com base no requisito de escolaridade para o início da carreira exatamente com o mínimo exigido para a carreira então assim nós temos a legislação a 6720 nós temos uma portaria que eu não vou uma resolução 11 de 2016 resolução conjunta 11 de 2016 lá no artigo 3º diz que a pessoa tem que ficar dois anos num nível para passar para o próximo e nós temos uma portaria também FITEC que regulamenta essa situação e é com base nisso que vem os questionamentos eu entendo os questionamentos dos candidatos a gente encaminha para o nosso jurídico e nós já temos um parecer do nosso jurídico em relação a isso mas numa vedação para que haja essa progressão de postitulação depois de dois anos sim claro sim não não passados os dois anos ela pode andar tanto no nível de progressão quanto do desempenho no mesmo momento sem problema nenhum eu queria te perguntar ainda porque estiveram ontem aqui como é que está a situação da demanda por vale alimentação para os servidores da FITEC o processo 2813 se não me engano ele está para manifestação da ajursect já voltou da comissão da CAARF não é comissarfe ontem foi ontem abrilho ontem de noite ele está na sect para manifestação conclusiva do procurador voltou da comissarfe voltou da comissarfe para que tenha manifestação conclusiva da ajursect e depois vamos aguardar o que a ajursect vai se manifestar ou se vai pedir para a FITEC fazer mais algum tipo de informação ou vai devolver para a própria comissão mas a comissarfe não deu parecer de mérito não ela só vai se manifestar com parecer de mérito após a manifestação conclusiva da ajursect obrigado a gente precisa concluir o sindicato que está com a lapiseirinha levantada a gente precisa que o presidente ele tenha um horário para sair pode ser? desculpe porque senão não é presidente Flávio Sarafim da comissão de educação presidente Odéia Carnento tecnologia a todos aí eu vim com espírito de participação de participação e parceria mas fui bombardeado um pouquinho por três vezes um aluno fala assim você caiu de paraquedas eu não caí de paraquedas não eu tenho currículo eu não caí de paraquedas eu acho que você que está caindo de paraquedas aqui que você não sabe explicar as coisas então a gente tem um limite de tolerância e de respeito o respeito todos aqui agora também quero respeito e você faltou um pouquinho com respeito apesar de eu ser adivinhada que eu sou paraquedista do exército apesar de você ter adivinhado mas você vem aqui querendo não não tem resposta todo mundo falou eu fiquei quieto agora você tem que ouvir e depois você procura ir lá na Faietec e aí você eu aceito conversar com qualquer um é senhores presidentes senhoras e senhores olha só é claro que essa audiência pública é para a gente fazer ajuste do que está errado do que precisa do que faz então isso aí não está me afetando em nada e eu ouvi isso é claro que vai me fortalecer em ver o que está sendo preciso fazer então nós ouvimos aqui inclusão nós ouvimos valorização da rede nós falamos muito aqui em alimentação e às vezes quando a gente fala alimentação as pessoas falam mas não entendem como que é isso como que se faz isso eu queria chegar e fazer como eu fiz essa semana na segunda-feira quando estava faltando em Nova Iguaçu eu falei assim compra eu autorizo eu determino eu sei que eu vou responder no tribunal de contas mas as pessoas que estão na falta não entendem isso pensam que é estalar do dedo que tem dinheiro em caixa que resolve não, não é assim quando se fez uma licitação do lote 2 do lote 2 uma empresa ganhou só que o preço dela o tribunal de contas interferiu no dia da licitação suspende porque o preço está alto antes de acontecer só que o preço da da HB seria 40% menor quando esse moço que falou que eu caí de paraquedas novamente e o outro do lado que falou assim eu não sei como é que vai preparar tem dinheiro como é que vai preparar comida vai chegar fria eles não sabem a licitação entra no site da FaiTec e põe houve algum problema aí? quando tiver dúvida entra no site da FaiTec e procura saber que isso é aberto para qualquer um como que é a licitação o que que é a licitação como vai ser servida essa comida que vai ser no local vai ser feita no local então as pessoas acham que a coisa é tão fácil assim eu queria que fosse fácil nós queríamos que fosse fácil para atender essas demandas todas então quando fala equiparação salarial falta de professores a diretora aqui já deu as explicações quando a gente fala na alimentação dos funcionários já disse no começo que eu tenho interesse e vou conseguir fazer isso pelo menos para começar a funcionar para os funcionários ali mas aí veio o nosso representante aqui o professor aqui ele quer para os alunos também do nível superior já é outra coisa então as demandas que vocês pedem claro que a gente tem que tentar resolver é direito de vocês nós vamos correr atrás disso e ver agora isso tem um tempo não pode aí quando eu falo assim em 38 dias que eu estou como presidente aí vira um que estava online ali e que falou por que que muda sempre de presidente vai perguntar o governador não é perguntar a mim não por que que mudou eu não caio de paraquedas não eu tenho currículo para qualquer cargo no estado eu tenho currículo agora caiu de paraquedas e daí quer dizer vai lá discutir com o governador olha não bota mais não porque já passou cinco ou seis não é problema meu eu estou ali sei dos desafios vou tentar resolver estou empenhado para resolver com essa equipe excelente que existe na rede pública tem bons tem preguiçosos tem preguiçosos também mas tem bons professores você viu um professor lá de Bacaxá reclamando que não tem vigia por que que não ligou para o chefe dele imediato por que que não ligou para o presidente a minha porta de presidente lá da Faetec é aberta para qualquer funcionário chegar ninguém precisa avisar não quero falar não precisa marcar audiência não agora eles não falam eles querem falar na rede social por que porque é o momento é o momento agora de eleitoral que aparecer para reclamar vai lá na Faetec eu convido qualquer um dos senhores e senhoras aqui seja aluno professor pai de aluno qualquer um como eu já fiz reuniões lá com pai de alunos está a disposição para sentar do meu lado ali e ver os problemas comigo eu não tenho segredo eu tenho segredo só com a minha mulher eu não tenho segredo nenhum com o funcionário agora vocês também tem que entender que não é estalar o dedo eu entendo isso tudo fui político não sou mais político eu agora sou administrador eu sou gestor eu sou gestor e bom gestor por sinal e bom gestor todas as secretarias que eu trabalhei município seja de saúde de obra de urbanismo de meio ambiente fui bom porque eu respeito os funcionários e sei que os funcionários são capacitados eles precisam ser abraçados e ser respeitados é isso que eu sempre fiz então esse problema houve também aqui uma discussão sobre por que que não contrata se tem um contrato de terceirização uma moça ali falou por que que não contrata tem um limite a falta seria vamos dizer assim falta mil a CS que é a gente de serviços gerais né precisa de mil a SG nós contratamos 100 porque tem um limite porque senão o Ministério Público fica em cima todas as licitações Tribunal de Contas Ministério Público Justiça Assembleia vocês tem acesso então não pode acontecer nada errado quando eu cheguei no dia 4 quando eu assumi a presidência lá já vê os funcionários antigos presidente cuidado que todos os presidentes que passaram aqui pessoas de 25 30 anos lá dentro da da Faiatec todos os presidentes que passaram aqui tem que contratar advogado depois porque só cheio de processo do Tribunal de Contas eu falei eu já passei por tantos lugares pior do que esse não respondo nada no Tribunal de Contas quer dizer o temor que existe já responderam eu vou sair como eu entrei de cabeça erguida eu vou sair de cabeça erguida agora eu cobro agora tem coisas que não adianta eu queria fazer tem que ver se eu posso fazer se eu devo fazer e se eu não posso fazer essa é uma realidade então eu convido estou deixando aqui para deixar registrado nos anais dessa casa qualquer aluno qualquer professor qualquer cidadão presidente eu quero passar o dia do teu lado ver o que é feito aqui na Faiatec o que é feito no sistema todo nós temos quase 34 mil alunos quase 34 mil alunos ou mais quer dizer a gente tem que resolver isso tudo eu sei é difícil mas nada é impossível por isso que eu estou abrindo para todos vocês chega lá não precisa anunciar olha eu quero uma audiência com o presidente não vai lá entra isso é de vocês isso é do povo não é meu não aquilo ali eu sou passageiro eu sempre falo para esses funcionários que são concursados isso aqui é de vocês eu sou passageiro agora tem que entender que eu estou presidente tem que ser feita a coisa justa e perfeita correta pronto quando fala aqui índice de preço sem superfaturamento não é fundação Getúlio Vargas por que foi cancelado o lote 2 e mais uma outra licitação lá porque os preços de hoje não é o mesmo preço daqui a uma semana a cenoura custava 2 reais agora já custa 5 aí os caras não, eu não vou participar não tem vencedor às vezes não tem gente para concorrer e está pagando em dia então quando foi perguntado também será que vai resolver a comida vai ser resolvido a partir dessa semana já está resolvido já estou fazendo estoque por que? porque tem uns lotes ainda que falta entregar está aqui as notificações eu mandei ontem 11 horas da noite eu saí da FaiTec mandei o jurista o meu jurista faz notificação 24 horas para começar a entregar porque hoje ontem foi feito o pagamento o estado pagou 2 milhões e pouco foi 2 milhões e pouco não foi isso? quanto foi? só estava na reunião 2 milhões e pouco ele está na reunião esqueceu já está mais novo do que eu já está esquecendo foi pago ontem então em 24 horas notifiquei que eles têm que botar o alimento no almoxarifado lá para nós entregarmos ontem à noite a Grazi me mandou uma mensagem às 21 horas que já estava entregando lá no Adolfo que estava com problema não foi isso? não sei se sabe também 10 horas da noite eu saí de lá tinha caminhão saindo então a vontade da gente querer acertar com esses funcionários aqui nós temos agora existe a burocracia de ministério público de tribunal de conta de legislação que a gente tem que furar essa barreira quando vocês falaram aqui também eu tive reuniões com aluno com aluno reclamando do biscoito e com as nutricionistas sentada a aluna falou assim não porque o biscoito era Maria agora passou a ser João eu quero Maria as nutrições mas é mesmo a proteína analisa isso eu ouvi de um pai falar assim olha teve lá no repúblico uma confusão teve uma confusão de briga tal, 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 tal como é que foi a briga? não, é porque o pessoal furou fila 400 alunos para comer é o horário toma tal toma tal toma tal o Grêmio tem uma organização lá dos alunos furou fila aí a pancadaria começou como é que faz isso? dá senha tem que arrumar solução o pai do aluno de um dos alunos falou para mim inclusive isso agora está muito perigoso porque tem alguns alunos que eu conversei com eles que agora estão trazendo estilete da mesma forma oh pai eu também sou pai do jeito que você está me falando leva esse recado para eles porque se for pego aqui dentro com estilete qualquer jovem qualquer criança vai para a delegacia do menor aqui não é não é um um centro de estudo para esses jovens são selecionados são jovens de famílias boas todos esses alunos tem tudo lá dentro tem aí o aluno me pede que sábado à noite você pode ter janta peraí se domingo pode ter almoço domingo não tem aula aí é outra coisa aí tem que ir para a secretaria de assistência social não é para a Faietec não tem coisas o Valdeck você sabe o meu comportamento como político você também sabe eu quero as coisas certas eu quero as coisas avançando eu não quero fazer fama não quero nome não preciso ninguém me elogiar não sou candidato a nada agora as pessoas também têm que entender o que eu quero fazer mas tem coisas que eu não posso fazer eu estou só amarrado então me coloca à disposição a Faietec com todos os funcionários se coloca à disposição qualquer dúvida pode ir lá pode pedir de repente se eu falava assim vou marcar audiência para discutir é isso nós estamos aqui eu cheguei aqui nove e quarenta e cinco vai dar quatorze horas porque as pessoas ficam com as mesmas coisinhas falando e discutindo os mesmos assuntos não vai chegar no objetivo tá bom? desculpa o meu desabafo a minha maneira de falar mas com essa que eu falo mesmo não tem jeito é melhor ser sincero do que chegar ali na esquina e ficar jogando conversa fora presidente quando começou aqui a nossa audiência eu avisei falei olha a gente aqui tem muita reclamação mas é porque a gente quer que os problemas apareçam o nosso papel aqui enquanto legislativo é também enquanto representantes do povo fazer esse espaço de escuta e a audiência é esse espaço e daqui a gente se desdobra em tarefas mais pontuais onde a gente vai tentar enfrentar cada questão hoje por exemplo a gente tem como centralidade essa questão da falta de professores e essa questão da alimentação então a gente vai buscar uma reunião com o Ministério Público que está responsável pelo TAC para saber como eles entendem essa questão da convocação para a gente poder tentar sanar essa questão e que não haja empecilhos aí a gente possa cobrar só de vocês que façam as convocações que o que compete a vocês seja feito então esse é um espaço realmente de debate um debate que é um espaço que às vezes se prolonga às vezes fica cansativo mas a gente enquanto parlamento entende que isso aqui é fundamental para a democracia e que aperfeiçoa eu agradeço com um período ainda curto na Faietec do senhor ter se disponibilizado a vir para cá e acompanhar muitas das questões que apareceram aqui são questões que permanecem há algum tempo mas como o senhor mesmo disse a gente está no meio de um governo o senhor está começando agora a sua gestão na Faietec mas a gente está num governo que está no final teve uma interrupção o governador saiu assumiu o vice mas estamos no mesmo ciclo e esses problemas muitos deles é o que o senhor falou não começaram há 38 dias começaram alguns há um ano há dois há três outros vem de sete tinha uma expectativa que o atual governo resolvesse não resolveu então a gente enquanto legislativo tem essa tarefa de fiscalizar e a população está cobrando porque é isso a gente está falando de um aluno de sétima série que está sem professor uma escola que ficou sem comida por mais que vocês estejam se esforçando isso é um problema eu até quero sugerir que vocês façam um debate também sobre o modelo de descentralização da alimentação que eu acompanho da Seduc tem problemas tem problemas mas é uma rede com 1.200 escolas e tem muito menos porque na Faietec ao longo dos anos essa não é a primeira vez que a gente vê problema nesse fornecimento centralizado não é a segunda não é a terceira eu estou aqui há sete anos fomos colegas aqui deputados e eu tenho visto esse problema se repetir muito mais na Faietec na Seduc nesse momento a gente tem um problema o dinheiro está pouco a alimentação nas escolas não está o ideal mas acontecer como acontece algumas vezes na Faietec que é interrompido o fornecimento isso não acontece porque é um outro modelo que me parece que tem sido mais funcional então eu quero inclusive fazer uma sugestão que vocês avaliem se faz sentido se dentro da maneira de administração da Faietec se os diretores topariam que esse é um trabalho danado para os diretores a Faietec tem unidades grandes mas é isso acho que a gente teve muitos esclarecimentos aqui alguns processos a gente vai ter que seguir agora dialogando pode ter certeza nós vamos lá na presidência para acompanhar para reunir para ver como é que estão as coisas que é isso a gente aqui tem esse papel de cobrar e queremos também ajudar para que as coisas caminhem não eu quero muito rapidamente primeiro endossar presidente Aranildo e colega deputado essa sugestão feita agora pelo Flávio a rede Faietec é uma rede muito menor que a rede Seduc eu acho que vocês deveriam em primeiro lugar deveriam sim poderiam em primeiro lugar dentro da equipe fazer uma primeira discussão interna sobre a possibilidade de fazer uma transição para esse modelo talvez não precisasse ser de uma hora para outra para todas as unidades talvez pegar algumas experiências fazer um projeto piloto com algumas unidades porque progressivamente pode ser uma gestão melhor da merenda escolar se houver uma descentralização uma participação mais protagonista das próprias unidades escolares e suas administrações é claro que isso também responsabiliza mais os gestores da porta as empresas entregam em cada unidade é lote a região metropolitana já é o sistema que tem a educação eu me refiro a aquisição de gêneros a educação compra o gênero de forma descentralizada cada escola compra seu gênero não pode na educação é assim seguindo a tabela Getúlio Vargas na Seduc é assim vale a pena estudar a experiência da Seduc vale a pena estudar não estou dizendo que é uma experiência modelar e serve para todos os lugares mas vale a pena conhecer a experiência a verba CID também que o Flávio falou nós estamos lá vai ter que ser uma mensagem do executivo mandando para vocês para vocês fazerem uma reestruturação porque é através de um decreto de 2004 agora usa essa verba CID então se você ampliar isso o professor tem o dinheiro ele pode fazer algumas coisas emergencial ele não pode ligar para a FITEC e chamar o PC que é o engenheiro responsável o PC queimou a bomba aqui em campo o PC pega o carro vai lá aí leva uma bomba ele tem dinheiro no cofre não pode usar a verba CID então isso aí tem que haver uma mensagem do executivo para vocês vocês avaliar e ampliar ainda está com cheque ainda para vocês terem uma ideia os diretores usam cheque aí tem vários locais que não aceitam cheque tem que ser cartão de débito presidente o que eu queria completar e aí de fato audiência longa muitas questões que se que se superpõem se repetem mas independentemente do fato objetivo que deve ser levado em conta de que se preside a entidade há menos de 40 dias mas assim pessoal o mínimo que era de se esperar de parte do governo do estado não da figura individual de um gestor mas o mínimo que era de se esperar depois de dois anos de pandemia é que no ano de 2022 Iranildo depois desse período todo de intervalo de tantos problemas que as redes estivessem tinindo para essa volta e não é o caso então isso não se aplica a sua figura individualmente mas se aplica a administração pública estadual que por suas diferentes razões fato concreto e objetivo é que não conseguiu começar o ano detivo de 2023 atendendo de 2022 as condições mínimas de funcionamento que se esperava uma coisa depende da outra quando você para dois anos você tem que começar praticamente da metade para frente sim agora a partir de de fevereiro de janeiro então nós estamos no quinto mês do ano mas algumas práticas podiam ter sido preparadas antes concordo por exemplo a parte de infraestrutura com as escolas sem funcionamento eles podiam ter avançado mais por exemplo isso mas enfim tem que ver também que muitas avançaram foi construído mais ainda em vários municípios não estou aqui enchendo sardinha de ninguém estou falando da realidade nós inauguramos não foi na minha gestão mas foi inaugurada várias faetex aí e construída e está construindo São João de Miriti Friburgo Tatiaia eu confesso a você que temo temo por esse processo de expansão sem planejamento porque tem muitas estruturas da própria rede existente que não foram cuidadas e houve de novo não foi a primeira vez mas houve de novo um ciclo na faetex de expansão rápida entendeu a meu ver sem pouco planejamento e sem cuidar da infraestrutura já existente então eu me preocupo não deprecie o fato de que haja novas unidades não tem problema mas assim mas a faetex você conhece essa experiência conhece esse problema a faetex viveu ciclo de expansão muito rápido sem planejamento sem sustentabilidade mas está fazendo parceria agora com as prefeituras por exemplo Bom Jardim foi inaugurado tem 20 dias com a estrutura que bom direitinho que bom de tudo de professores de instrutores tudo que bom Valdeck deputado Valdeck concluiu não concluo agradeço a participação de todo mundo presidente Ranil da equipe da faetex de todas as representações aqui que se manifestaram enfim vamos buscar pouco a pouco avançar na superação desses desafios a audiência cumpre esse papel meio catártico às vezes não é mas é importante daqui para frente ter os dobramentos necessários seja no plano legislativo seja no plano de gestão e de nossa parte também o papel de fiscalizar cobrar enfim é um pouco a nossa missão parlamentar que o Ranildo conhece muito bem obrigado deputado Valdeck eu reitero que a gente no dia 24 tem uma audiência para debater o tema da militarização e que também já está na nossa agenda uma audiência sobre educação inclusiva inclusive vai conversar com a Magda sobre isso estamos conversando também no âmbito da SEDUC a gente entende que tem um problema estrutural no estado que a gente precisa dar conta e aí Defensoria e Ministério Público também serão parceiros olha ele está encerrando mas passe por favor Sheila né Sheila por favor é só para complementar em relação a auxílio alimentação esse nosso pedido é muito antigo não é recente ele inclusive é anterior ao pedido da fazenda só que a fazenda já conseguiu e nós ainda não então dentro da ciência e tecnologia só nós que não temos em relação ao estado também estamos em uma situação ruim e a fazenda já conseguiu vamos fazer pressão Sheila acho que a educação tem que fazer pressão para ser tratada como outras áreas do governo estão sendo tratadas vamos fazer essa pressão juntos vamos sim tenho conversado muito isso com os secretários com todo mundo na área de educação temos que no mínimo ter o mesmo tratamento tá bom muito obrigada obrigado Sheila obrigado a todas e todos pela presença e está encerrada a nossa audiência pública obrigado a todos !